Os deputados Mauro Tramonte, Ulisses Gomes, Eli Tarquino, repórter Rafael Martins, deputado Zé Guilherme, deputada Celise Laviola, deputado Guilherme da Cunha e deputado Zé Reis, presentes neste plenário, além do presidente desta sessão, deputado João Vítor Xavier, o deputado Cássio Soares, relator da matéria, o deputado Sargento Rodrigues, também membro desta CPI. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada, solicita sua subscrição e a anexação das respectivas notas taquigráficas. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a ouvir o senhor João Márcio Silva de Pinho, ex-chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, para prestar depoimentos perante esta comissão, na condição de investigado. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência com convidados. Convido o senhor João Márcio da Silva de Pinho, chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Saúde, ex-chefe de gabinete, para que tome lugar à mesa com o senhor advogado, doutor Leonardo Guimarães Salles ou a doutora Isabela de Almeida Guimarães Lisboa. Cumprimento a presença dos dois, agradeço, sejam sempre muito bem-vindos a esta casa. A presidência comunica ao depoente, ouvido na qualidade de investigado, que todos os direitos e garantias serão observados, entre eles o direito ao silêncio e ao acompanhamento de advogado. O presidente indaga o investigado se já teve contato com o seu advogado e se é necessária a consulta reservada com o mesmo. Não, nesse momento não. Indaga em seguida se o investigado fará uso do direito ao silêncio ou se responderá às perguntas formuladas pela comissão. Tentarei responder às perguntas que eu tiver conhecimento. Relembra ainda aos colegas parlamentares que, conforme acordo de procedimento aprovado por essa comissão em sua argüição, o convocado deverá ser tratado com o devido respeito, sem agressividade, truculência ou deboche. Neste momento, a presidência passará a palavra ao senhor João Márcio de Silva Pinho, que disporá de até 20 minutos para suas explanações e, posteriormente, dará início aos debates. Informa aos parlamentares que, conforme acordo de procedimento, o relator, deputado Cássio Soares, disporá de até 20 minutos para os seus questionamentos. Os parlamentares que compõem o quórum da reunião, de até 10 minutos. E os membros suplentes, de até 5 minutos, para suas indagações. Será facultada a réplica de até 3 minutos para parlamentar, para cada parlamentar. Solicito aos deputados interessados em fazer uso da palavra que se inscrevam junto à assessoria desta comissão. Eu questiono o senhor João Márcio Silva de Pinho, se gostarei de utilizar o tempo que ele é de direito de 20 minutos iniciais. Boa tarde, presidente João Vitor Xavier, relator, deputado Cássio Soares, deputado Sargento Rodrigues, também está aqui conosco. Os deputados presentes de forma remota, vou fazer uma manifestação breve, inicial, e já passo para responder as perguntas. Sou João Márcio Silva de Pinho, sou formado em administração, fui chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Saúde de Minas no período de 20 de março de 2020 a 23 de abril de 2021, então praticamente durante toda a pandemia, exerci minhas funções de chefia de gabinete, principalmente funções internas e relação com outras pastas, apoio às equipes técnicas internamente. Talvez duas funções que tive são um pouco mais de conhecimento de todas as excelências. eu fui o coordenador do Minas Consciente internamente na Secretaria de Saúde, foi um plano importante aqui para o Governo do Estado, a gente conseguiu um ritmo de monitoramento, subsidiar o Comitê Extraordinário nas suas decisões. Também participei das sessões dos respiradores, sessões de doações, e fico aqui à disposição para esclarecer todas as questões que foram necessárias, contextualizar todos os fatos. vou me ater aqui aos meus atos, aos meus posicionamentos, para demonstrar a seriedade e o meu compromisso no cumprimento da função. Muito obrigado, Sr. João. Eu destaco a todos que essa é uma oportunidade, acima de tudo, de defesa daquele que é investigado. Dele é que esclarecer dúvidas dos deputados e poder, com isso, evitar questionamentos posteriores, inclusive, do Ministério Público. Então, creio que seja importante, de fato, a participação do depoente e agradeço a sua posição de colaborar com essa CPI. Eu passo a palavra ao deputado Cássio Soares, relator da matéria, que disporá de até 20 minutos para os seus questionamentos. Boa tarde. Muito boa tarde, presidente João Vítor Xavier. Muito boa tarde, Sr. João Pinho. Boa tarde, Dr. Leonardo Salles, Dr. Isabela. Muito bem-vindos à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, à Casa do Povo. E espero que possamos ter um bom momento aqui de esclarecimentos e trazer à luz dessa CPI informações que vão subsidiar o nosso relatório. Quero aqui cumprimentar também os deputados Dr. Elita Arquini, o membro desta comissão, o deputado Rafael Martins, deputado Ulisses Gomes, deputado Zé Guilherme, deputado Mauro Tramonte, Sargento Rodrigues, deputado Zé Reis, deputado Carlos Pimenta e também o deputado Guilherme da Cunha, além da deputada Celise Laviola, que estão participando desta reunião. Sr. João Pinho, eu vou passar já para as minhas perguntas. O senhor é servidor público concursado, não é isso? Em caso positivo, de qual órgão e de qual ente federativo? Excelência, eu sou servidor efetivo da Agência Nacional de Cinema, uma autarquia do governo federal. O senhor pode esclarecer acerca das atribuições e do papel que desempenhava como chefe de gabinete da Secretaria Estadual de Saúde? Claro. Excelência, os meus papéis como chefe de gabinete, eles se vinculam muito a tratamentos internos da Secretaria, apoio às equipes técnicas, repassar as diretrizes do secretário internamente, buscar o cumprimento das diretrizes que foram colocadas. Tem uma parte muito grande também relacional com outras pastas, principalmente com Secretaria-Geral, Secretaria de Governo. No âmbito do Minas Consciente, também uma relação muito grande com CTL, Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, são essas, em resumo, talvez as principais atribuições. Perfeito. Senhor João Pinho, como se deu o processo de elaboração dos memorandos nº 6 e 7 de 2021 da Secretaria Estadual de Saúde? Bom, após o recebimento das vacinas, ou a promessa de recebimento das vacinas, se deu debate internamente na Secretaria, principalmente trazido pela Subsecretaria de Vigilância, que é a área técnica que cuida das questões de imunização. E aí, houve o debate para elencar qual deveria ser a forma de seguir na vacinação interna a partir da deliberação CIB, que já tinha sido publicada anteriormente. Como foi definido o quantitativo de servidores a serem vacinados em cada setor do nível central e da Superintendência Regional de Belo Horizonte? Após o encaminhamento dessas listas de servidores a serem vacinados, houve algum ordenamento ou organização geral das prioridades? Não me recordo de ter havido, Excelência, quantitativo por setor. Tinha sido estabelecido um quantitativo total e a vacinação seguiria aqueles critérios do memorando 7, aqueles critérios, digamos, qualitativos, de farmácia, almoxarifado, presencial. Qual era esse quantitativo total, seu João? O memorando 7 indicava para 500 pessoas, para o nível central, e acho que 250 para a SRSBH, a Superintendência Regional de Saúde de Belo Horizonte. Quantos servidores estavam subordinados diretamente à sua chefia no gabinete da Secretaria de Estado de Saúde e quantos foram indicados para receber a vacina? Ok. No gabinete, como um todo, eram cerca de 65 servidores, vários deles vinculados ao secretário e ao secretário-adjunto. A mim, diretamente, o que a gente chama de vinculado ao nosso ponto, a nossa equipe, são 15 servidores. Perdão, eu esqueci a última pergunta. Quantos foram indicados para receber a vacina? Da minha equipe, três receberam a vacina. Do gabinete, a lista completa do gabinete, haviam 47 indicações, mas nem todos chegaram a receber a vacina. O senhor sabe dizer quantos se recusaram a receber a vacina? Não tenho conhecimento de recusa. O senhor João Pinho, o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 lista os trabalhadores da saúde entre os grupos prioritários para a vacinação, levando em consideração os critérios de exposição à infecção e de maiores riscos para agravamento e óbito pela doença. O anexo 1 da terceira edição do plano, atualizado em 29 de janeiro de 2021 e vigente à época da elaboração do Memorando Circular nº 7, descreve o grupo de trabalhadores dos serviços de saúde como, abre aspas, todos aqueles que atuam em espaços e estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde, sejam eles hospitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios e outros locais. Compreende tantos profissionais da saúde, como exemplo, médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontólogos, fonaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais da educação física, médicos, veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares, quanto os trabalhadores de apoio, como recepcionistas, seguranças, trabalhadores da limpeza, cozinheiros e auxiliares, motoristas de ambulância e outros. Ou seja, todos aqueles que trabalham nos serviços de saúde. Inclui-se ainda aqueles profissionais que atuam em cuidados domiciliares, cuidadores de idosos, bem como funcionários do sistema funerário que tenham contato com cadáveres potencialmente contaminados. A vacina também será ofertada para acadêmicos em saúde e estudantes da área técnica em saúde em estágio hospitalar, atenção básica, clínicas e laboratórios. Fecha aspas. A pergunta é, em qual das modalidades acima de trabalhador de saúde o depoente se enquadra e é apta a justificar a sua vacinação em regime prioritário estabelecido pelo Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19? Excelência, creio que desse trecho específico eu vincularia outros locais, é uma parte do trecho, e eu acho importante ressaltar aqui que os normativos que a equipe técnica trouxe sobre esse tema, eles incluíam não só o Plano Nacional de Operacionalização. Existiam outras notas técnicas do Ministério, como a nota técnica 155, como a Lei 13979, que colocava como essencial também os servidores públicos do serviço de saúde. Então, as informações que foram colocadas internamente na secretaria pelas equipes técnicas indicavam que os servidores das secretarias, tanto municipais quanto estaduais, faziam parte. E aí, esses servidores fazendo parte, eu fui enquadrado como o Grupo 4 do Memorando, que era aquele grupo de atividades em campo, seguindo os critérios que foram colocados pelo Memorando 7. Quem o indicou, Sr. João Pinho, como trabalhador apto a ser vacinado contra a Covid-19, como integrante do grupo prioritário? Eu fui incluído pelo próprio gabinete. Sim, mas alguém. O gabinete é muito amplo, assim. O senhor nos disse, se me permite, Pois não, claro. O senhor nos disse, em visita técnica que fizemos, oficial dessa CPI à Câmara Fria, é que cada chefia, e isso foi dito pelo senhor para mim, que cada chefia fazia a sua listagem. Que o senhor fez uma lista dos seus servidores e que alguém fez uma lista que incluía o nome do senhor. O senhor estava na lista de quem? Quem deu ao senhor a ordem de vacinação? Eu estava na lista do gabinete. Como eu coloquei anteriormente, o gabinete tem servidores vinculados às três chefias, digamos, a chefia de gabinete, o secretário adjunto e o secretário da pasta. Então, eu estava vinculado aos secretários e secretários adjunto. O senhor é um dos três do gabinete. O senhor que fez essa lista? Que se colocou? Fizemos a lista em conjunto no gabinete. Os três, então. O senhor, o adjunto e o titular. Correto. Sr. João Pinho, houve justificativa para essa indicação, para ser vacinado prioritariamente? Em caso positivo, qual a justificação? Quem deu essa justificação? A justificação foi por escrito ou verbal? Excelência, a justificativa não foi por escrito. Pelo Memorando 7, foi requisitado que nós preenchêssemos uma planilha indicando servidor por categoria. Então, cada liderança do gabinete, no caso, eu na minha equipe, o secretário adjunto com a equipe dele, o secretário com ele, realizou o enquadramento conforme o seu entendimento. Sr. João Pinho, em depoimento a esta comissão, em visita realizada à central da rede de frios da Secretaria de Estado de Saúde, em 24 de março de 2021, o senhor nos afirmou que indicou a senhora Carla Carvalho Martins como trabalhadora apta a receber a vacinação por ser de grupo prioritário. Em resposta ao requerimento nº 8.297, de 2021, enviado por esta comissão, constou as seguintes informações. Abre aspas, a senhora Carla Carvalho Martins é servidora do gabinete da Secretaria de Estado de Saúde, recebeu a primeira dose da vacina em 19 de fevereiro de 2021 e tem as seguintes atribuições. Abre aspas, assessora-chefe da chefia de gabinete, incluindo recepção de público interno e externo, acompanhamento em viagens e de forma presencial e remota, reuniões no gabinete, membro suplente da Secretaria de Estado de Saúde do Comitê Pro Brumadinho, responsável pela interlocução da Secretaria de Estado de Saúde com o governo federal, Secretaria Especial de Assuntos Federativos, referência na interlocução do CONAS e atualização das câmaras técnicas CONAS, coordenação de seis projetos dos hospitais regionais com elaboração e gestão dos cronogramas, visitas técnicas nos empreendimentos e estimativa dos recursos para a finalização da obra, coordenação de entregas e projetos. Fecha aspas. A pergunta é, em qual das modalidades acima de trabalhador de saúde a servidora indicada pelo depoente se enquadra e justifica a sua vacinação como grupo prioritário estabelecido pelo Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19? Excelência, como colocado na função descrita pela Secretaria, Carla é uma das minhas principais assessoras e tem dois projetos muito importantes que são geridos dentro da chefia de gabinete que requerem com que a gente faça algumas atividades de campo aqui restringindo a servidora em questão. Um deles é a gestão dos projetos relativos ao desastre de Brumadinho, então há uma carga de necessidade de viagens, esse ano a gente vai ter um volume grande de viagens para esses locais, para acompanhar os projetos que estão incluídos no acordo que foi assinado com a Vale. Como gestora, ela vai precisar estar a campo para verificar se as obrigações de fazer estão sendo feitas, no caso dos projetos da Secretaria de Saúde. Só uma dúvida semântica, ela precisará ou ela precisou? Ela está em campo ou ela estará em campo em algum momento? No caso dos projetos de Brumadinho, é uma necessidade que começará a partir de agora com aqueles projetos que foram definidos como um projeto de resposta rápida. No caso dos hospitais regionais, a gente já havia iniciado as viagens, tivemos em Divinópolis, tivemos em Sete Lagoas, a Carla foi comigo para a gente fazer as visitas técnicas. Algum desses hospitais já está em funcionamento, seu João? Nos hospitais regionais, nenhum deles está em funcionamento. Concluído? Sim, são as principais viagens desses dois projetos e outras viagens que são de necessidades do gabinete. Por exemplo, fizemos uma visita ao Colégio Militar de Belo Horizonte para entender o protocolo de retorno às aulas, a Carla esteve lá comigo. Tudo bem. Sr. João Pinho, recentemente nós tivemos um áudio divulgado pela imprensa em que supostamente o senhor participa de uma reunião com outros servidores da Secretaria de Estado de Saúde. O senhor teve conhecimento desse áudio divulgado? Sim. O senhor reconhece a sua participação, a sua voz, é do senhor mesmo? O senhor reconhece a legitimidade desse áudio? Eu não consigo reconhecer a legitimidade do áudio. Eu reconheço que é a minha voz, reconheço que é uma reunião que eu participei. Sim. O senhor se lembra da reunião em tela? Me lembro da reunião. Certo. O arquivo de áudio, então, divulgado nos meios de comunicação e recebido por esta comissão, indica que durante essa reunião, o senhor tinha conhecimento de indicação de servidores estaduais que estariam desempenhando suas funções em teletrabalho, em trabalho presencial, desculpe, corrigindo, servidores estaduais que estariam desempenhando suas funções em trabalho presencial e, por isso, aptos a receberem a vacinação contra a Covid-19, conforme prioridade. Trabalhadores que estejam em trabalho presencial, do memorando circular número 7. Na verdade, estavam em regime de teletrabalho, regime de trabalho não presencial, em home office. As perguntas são as seguintes. Quando o senhor tomou o conhecimento de que houve indicação de servidores que estavam em teletrabalho, como servidores em trabalho presencial, e, por isso, aptos a receberem a vacinação contra a Covid-19, na prioridade, trabalhadores que estejam em trabalho presencial. Qual a providência que o senhor adotou quanto a esses fatos, enquanto ocupava o cargo de direção e assessoramento que ocupava junto à Secretaria? Excelência, eu tive conhecimento naquele dia, da situação envolvendo aqueles dois servidores. Eu não faço parte da unidade a que eles se vinculam, eu não sou o chefe imediato dessas pessoas. Então, eu não tenho conhecimento de como se deu o processo de enquadramento desses servidores, ou qual era o regime de trabalho deles, pregresso, antes da vacinação, depois da vacinação. O que ocorreu é que, a partir do conhecimento de que eles estavam em teletrabalho, eu tive esse conhecimento a partir de uma minuta de resposta a um ofício do Ministério Público, e, nessa minuta, a ser exarada pela assessoria de comunicação, constava a informação de que eles permaneceriam em teletrabalho. Então, de posse dessa informação, fizemos a reunião para que a gente orientasse os servidores a efetivamente voltar ao trabalho presencial, a partir da próxima semana, e acho que seria isso. O senhor reconhece, então, que naquele momento, os servidores que estavam em teletrabalho foram vacinados de maneira equivocada? Eu não consigo afirmar que eles foram vacinados de maneira equivocada. O que eu consigo afirmar é que eu tive conhecimento, naquele dia, pela minuta de documento que seria entregue ao Ministério Público, que eles permaneceriam em teletrabalho, e, a partir disso, a gente os orientou a passarem a desempenhar as suas funções de forma presencial. Então, dessa forma, é correto afirmar que o senhor reconhece que eles foram vacinados enquanto estavam em teletrabalho? Eu não tenho conhecimento, Excelência, de qual era o regime de trabalho deles no momento da vacinação. Você está afirmando que tomou conhecimento que eles estavam em teletrabalho e que foram vacinados. Então, assim, para mim está muito lógico. Só estou pedindo para que o senhor confirme se essa minha lógica é também a sua. Excelência, como eu falei, a minuta de documento que foi trazido para mim indicava que eles permaneceriam em teletrabalho. Vamos lá. Qual é o nome e o cargo do responsável pela apresentação da lista na qual constava a indicação de servidores estaduais que estariam desempenhando suas funções em teletrabalho presencial? Pode repetir a pergunta, por favor. Qual o nome e o cargo do ou da responsável pela apresentação da lista na qual constava a indicação de servidores estaduais que estariam desempenhando suas funções em teletrabalho presencial e, por isso, aptos a receberem a vacinação contra a Covid-19 na prioridade, trabalhadores que estejam em trabalho presencial, mas que, na verdade, estavam em regime de teletrabalho? Deputado Cássio, solicito uma gentileza ao senhor João. Então, por gentileza, se o senhor tiver essa resposta, por favor, fazê-la por escrito em respeito à Lei Geral de Proteção de Dados, a qual estamos todos submetidos, obviamente. Vívio. Claro. Só para confirmar, para eu poder fazer a resposta, a gente está falando da chefia destes dois servidores. Exatamente. Porque alguém indicou esses trabalhadores que estavam em regime de teletrabalho para serem vacinados. Eles foram vacinados. Estavam em teletrabalho. Alguém deve ter os indicado. Só para confirmar também, deputado, o senhor está perguntando de quem os enquadrou nos critérios. Então, a chefia que estava no momento em que os indicou. Pelo que consta, e nós apuramos até aqui, as chefias dos diversos setores da Secretaria de Estado de Saúde fizeram as indicações daqueles servidores que deveriam ser vacinados de acordo com os memorandos. Números 6 e 7. Cada chefia fez a sua indicação. O que eu pergunto é quem indicou esses servidores que estavam em teletrabalho para serem vacinados. Prosseguindo, presidente, nobres colegas, senhor João, ainda em relação ao arquivo de áudio, a quem o senhor se refere como pessoas mal intencionadas que querem expor o governador, entre aspas, o senhor disse isso nas páginas 6 e 7 da degravação. E a quem o senhor e outros servidores públicos não, abre aspas, devem dar mole, fecha aspas, conforme expressão utilizada no áudio. Excelência, eu, quando eu me refiro a mal intencionados, infelizmente eu me refiro a uma parte da nossa sociedade, uma parte da mídia que acaba antecipando os julgamentos. Então, eu acho muito importante que uma opinião particular, uma opinião pessoal, que cada um responda pelos seus atos de forma devida, com a devida descrição, sem ter uma exposição indevida do seu nome, pois, até o decorrer de qualquer investigação, aquela pessoa pode ter a irregularidade confirmada, pode ter a irregularidade não confirmada. Então, é uma opinião particular, eu me refiro a essa situação. Sim. Caminhando já para a finalização, senhor presidente, eu ainda indago assim. O senhor, no exercício e nas atribuições de um chefe de gabinete, que é um cargo de assessoramento diretamente ao secretário de Estado, ao secretário adjunto, o senhor realizou essa reunião com esses demais servidores, deste áudio que foi divulgado, por iniciativa própria, o senhor foi sugerido, orientado por alguém para fazer essa reunião, para estabelecer essa diretriz, de onde surgiu a ideia, de onde partiu essa ideia de fazer essa reunião com aquele conteúdo? Excelência, a reunião foi uma reunião feita de comum acordo, eu acho importante, na minha visão aqui, colocar que foi uma reunião que foi bastante descontextualizada na mídia, como eu falei, a reunião se deu para que a gente orientasse os servidores a retomar o trabalho presencial, independentemente de como teria sido acordado ou feito a gestão passada daqueles servidores. Todas as informações para apuração desses fatos, se houve ou não irregularidades, tanto eu quanto o gabinete encaminhamos para as autoridades competentes, seja aqui essa casa, seja a controladoria, então é importante indicar que isso, que foi uma reunião em comum acordo para que a gente fizesse essa orientação. Um acordo entre quem? Um acordo entre a minha pessoa e o chefe da comunicação naquele momento, o senhor Everton. Certo. Quantas pessoas participaram daquela reunião que o áudio foi vazado, divulgado? O senhor sabe me dizer? Cinco pessoas, excelência. O senhor desconfia a motivação pela qual um desses servidores teve para poder divulgar o áudio, fazer a gravação e divulgar o áudio, senhor João? Não desconfia a motivação. O senhor desconfia qual dos servidores que fez a divulgação do áudio? Se sim, aí também peço que responda por escrito aqui para não expor o... Acho que nesse sentido o mais prudente seria aguardar a perícia da Polícia Civil, que ela provavelmente conseguirá identificar essas questões técnicas. Sim. E para finalizar realmente... Vou pedir um detalhe, deputado Cássio. O senhor, por gentileza também, assim que possível, nos passe a assessoria, o nome dos cinco participantes da reunião, se o senhor tiver condição de fazê-lo, por gentileza. Senhor João, para finalizar, nós estamos vivenciando um momento de pandemia em que no nosso país já perdemos mais de 400 mil vidas e estamos perdendo praticamente mais de 3 mil pessoas todos os dias para a doença COVID-19. É também muito bem difundido, divulgado por toda a imprensa, de que estamos numa escassez muito grande, de vacinas para podermos vacinarmos os grupos prioritários. Fato é que, há uma semana, dez dias atrás, o Ministério da Saúde adiou de maio para setembro o prazo previsto para imunização dos grupos prioritários, de maio para setembro. Diante desse fato de escassez de vacinas, de dificuldades que temos, de vacinarmos pessoas com comorbidades, profissionais de saúde que estão na linha de frente e que ainda não foram vacinadas. Se o senhor tivesse condições de voltar atrás no tempo, o senhor procederia da mesma maneira a vacinação que se deu no nível central da Secretaria de Estado de Saúde? Excelência, todas as informações que foram passadas e debatidas pela equipe técnica sobre esse tema me pareceram pertinentes à época, me pareceram legais, me pareceram lógicas. Então, na minha visão, a tomada de decisão foi abarcada de legalidade. Então, até o momento, eu não encontrei algum motivo que me fizesse descrer que essa decisão fosse apropriada. Mesmo servidores como cerimonialista, como assessor de comunicação, como servidores da gestão para pagamentos de convênios, que estão resguardados atrás de suas mesas, sem fazer atendimento ao público, trabalhando com telefone em mãos, e tantos outros profissionais que estão na linha de frente, como carteiros, policiais militares e civis, lixeiros, que não foram vacinados. O senhor ainda insiste de que, naquele momento, essas pessoas deveriam ter sido vacinadas, senhor João? Excelência, acho que não caberia a mim fazer uma comparação entre grupos, entre grupos que ainda não foram incluídos pelo Ministério, mas, dentro da Secretaria, a vacinação dos servidores, conforme foi informada e debatida internamente, ela só teve início após termos quantidade de vacina suficiente para 73% de todos os trabalhadores da saúde. Que não é 100%. Muito obrigado, senhor João. Devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Cássio Soares, relator dessa matéria. Como tem feito de praxe, vou apresentar também alguns questionamentos ao senhor, e, se possível, gostaria de contar com a colaboração do senhor. Eu não vou entrar no mérito muito justo que foi trazido pelo deputado Cássio, que eu tenho certeza que será tratado pelo deputado Sargento Rodrigues, de outras categorias, como, por exemplo, os nossos militares, por exemplo, a turma da limpeza urbana. Vou me ater ao PMI, ao que está no PMI. Dentro do PMI e dentro da classificação feita pela própria Secretaria, havia uma ordem de vacinação. E, nessa ordem de vacinação, os servidores em home office deveriam ser os últimos a serem vacinados. Está constatado, de maneira documental, e me acredito que o senhor também tenha essa informação, porque o senhor trata disso no áudio que foi vazado, pessoas que estavam em serviço residencial, em home office, foram vacinadas. Isso não está de acordo com o PMI e nem de acordo com a resolução interna da Secretaria. Gostaria que o senhor me dissesse onde houve a falha, se houve a falha na visão do senhor. Presidente, bom, então, reforçando o fluxo de trabalho que foi estabelecido, caberia a cada chefia indicar, dentre os seus chefiados, quais se enquadrariam em cada um dos critérios. As pessoas que estavam em regime de teletrabalho e que não precisariam fazer regime presencial. Então, a gente sabe, como foi colocado, que algumas pessoas estavam sendo convocadas por necessidade de trabalho, então, eventualmente, logo antes da vacinação, poderiam estar em teletrabalho, mas havia uma necessidade de trabalho para que elas estivessem presencialmente. Então, o que eu entendo, a partir do Memorando 7, é que as pessoas que estavam em teletrabalho e que não precisariam voltar em teletrabalho, sim, elas deveriam ser as últimas a serem vacinadas. Mas não é isso que diz o Plano Nacional de Imunização. Não cabe esse poder discricionário no Plano Nacional de Imunização. O senhor me desculpe, mas eu li, reli, li novamente. Tal como o senhor, eu não sou um servidor de carreira da saúde, mas tal como o senhor, tenho certeza, se empenhou para aprender bastante sobre o assunto, eu também tenho feito. Eu li, reli, conversei com especialistas da área e não tem essa descrição em momento algum o seguinte. Não está escrito e no serviço público vale o que está escrito. Não está escrito em lugar nenhum, pelo menos eu não identifiquei. Servidores que estão em home office, que eventualmente não precisarão voltar, serão os últimos. Está escrito lá. Eu até peço, por gentileza, a nossa assessoria que nos dê a normativa número 7 da Secretaria de Estado de Saúde. Está escrito lá de maneira muito clara. E eu vou ler aqui. Muito obrigado. Memorando. Número 1, trabalhadores que exercem suas atividades na rede fria. 2, trabalhadores da Central Regional de Regulação Assistencial. E aí vai seguindo. E aí o número 8, trabalhadores da SES que possam realizar suas atividades em teletrabalho. É até mais direto, que possam. Se o sujeito pode realizar, ele deve ser o último. E se eles estavam realizando em teletrabalho há quase um ano, é sinal que eles podem realizar o seu trabalho em teletrabalho. E na lei, em especial no que diz respeito à ordenação do servidor público, a gente sabe que vale o que está escrito, o que está orientado. Não uma livre interpretação. Eu gostaria de entender de onde foi tirada essa interpretação para essa hermenêutica trazida pelo senhor no momento. Excelência, eu posso fazer o uso um pouquinho mais extenso da palavra? O senhor tem todo o tempo que precisar. Nós estamos aqui para ouvi-lo. Bom, então, vou colocar as informações que foram levadas em conta para essa decisão do Memorando 7, de como que a secretaria chegou a esse memorando. Então, nós temos o Plano Nacional de Operacionalização, como foi colocado, e o Plano Nacional de Operacionalização. Eu também o li, depois que a equipe técnica apresentou nas nossas reuniões. E ele faz uma, dentro dos trabalhadores da saúde, ele faz uma distinção em três categorias. A primeira categoria são aqueles trabalhadores da saúde vinculados à vacinação em si, às salas de vacina. Em segundo lugar, os trabalhadores que atendem COVID diretamente. E, em terceiro lugar, os demais trabalhadores. Então, entre esses três grupos, esse é o maior grupo, obviamente, são todos os demais trabalhadores que não estão diretamente nas vacinas e diretamente no atendimento específico de COVID. E aí o PNO coloca que qualquer informação adicional, qualquer estratificação, qualquer questão além disso, deva ser feita na esfera bipartite, na CIB, como a gente chama. Então, na CIB, em pactuação envolvendo a Secretaria Estadual e as Secretarias Municipais, houve aquela deliberação, se não me engano, a primeira é de número 3314, se me recordo bem, e ela faz uma estratificação dentro dos demais trabalhadores da saúde, como o PNO, o Plano Nacional de Operacionação, coloca. E, dentro dessa estratificação, a deliberação da CIB coloca os servidores das Secretarias Municipais e Estadual no grupo 11. Então, e a deliberação da CIB não aponta de forma adicional como se daria uma estratificação dentro dessas secretarias. Como a deliberação da CIB não aponta, caberia ao gestor dessas unidades, seja um secretário municipal, no âmbito da sua secretária municipal, ou seja, na Secretaria Estadual, como foi feito pelo Memorando 7. Então, essa é a linha que a secretaria utilizou, concatenando todos os normativos até chegar no Memorando 7. E, como o PNO coloca os demais trabalhadores numa categoria grande, vamos dizer assim, todos os trabalhadores de saúde que efetuam suas atividades em teletrabalho, seja uma nutricionista, por exemplo, ou um trabalhador da Secretaria de Saúde, mesmo estando em teletrabalho, na visão que entendemos da interpretação do plano, é que eles fazem parte da grande categoria trabalhadores da saúde. Senhor João, eu acho que há uma grande divergência nesse ponto. Eu tenho dito isso aqui, faço questão de dizer desde o primeiro dia, eu creio que é óbvio que todos os trabalhadores de saúde merecem ser vacinados, não há esse questionamento. Eu acho que todo cidadão brasileiro merece ser vacinado, eu espero que chegue a minha vez de ser vacinado, de todos que estão aqui presentes, todos tenhamos a oportunidade de receber a vacina, oportunidade que, infelizmente, não teve o nosso colega Luiz Humberto Carneiro, um homem de bem, um deputado, trabalhador, muito dedicado à coisa pública, que, infelizmente, não teve a oportunidade. Faltou muito pouco para ele. Talvez, se tivesse um tiquinho mais de vacina, ele tivesse tido a oportunidade de ser vacinado e talvez hoje estivesse aqui vivo conosco e contribuindo muito com essa casa. Faltaram pouquíssimas vacinas para chegar à idade dele de ser vacinado. O debate em torno disso se dá se, não se os servidores da saúde mereciam ou não mereciam ser vacinados. O debate se dá se estava na hora adequada, legal, daqueles servidores serem vacinados. O senhor falou da comissão bipartite, esteve aqui conosco o presidente do COSEMES, do Estado de Minas Gerais, e ele nos disse que entende que essa decisão que foi tomada em Tramuros, no gabinete, com as resoluções nº 6 e nº 7, deveria ter sido remetida para a comissão bipartite, porque ele não se considera parte disso. Ele considera que a comissão bipartite não participou dessa decisão, diferente do que o senhor coloca, do que colocou aqui o secretário de Estado de Saúde, quando era o ocupante da cadeira, doutor Carlos Eduardo, quando esteve aqui nessa Assembleia. O senhor considera que está errado o presidente do COSEMES? O senhor considera que a decisão foi, de fato, compartilhada? Ele está errado? Eu não considero que o presidente esteja, não o presidente do COSEMES, esteja correto ou incorreto. Eu acho que podem existir divergências em tomadas de decisões, de seus mais diversos níveis. a tomada de decisão da Secretaria de Saúde, ela envolveu as informações que a Secretaria tinha até aquele momento. E, como eu falei anteriormente, se a gente pega a deliberação da CIB, os grupos prioritários da saúde dentro da deliberação da CIB, as secretarias municipais e estaduais fazem parte do grupo 11. Como eu falei, a informação que a área técnica tinha era que o quantitativo de 73%, a quantidade suficiente para 73% dos trabalhadores da saúde era suficiente para compor todos os grupos até chegar ao 11. Então, a informação que a área técnica tinha era que havia chegado a vez do grupo 11. Senhor João, a minha filhinha de 3 anos, ela já sabe contar até 10. Ela aprendeu na escolinha dela, mesmo na pandemia, com a aula online, ela aprendeu a contar até 10. E o 8 vem depois do 3. Eu não consigo entender como que trabalhadores do nível 8 foram vacinados se a sua colega, que é a superintendente de saúde de Belo Horizonte, teve aqui dizendo que trabalhadores do nível 3 de vacinação da equipe dela não conseguiram vacinar. Como que pode ter vacinado servidor que era do nível 8 de vacinação, sendo que servidores do nível 3 não conseguiram se vacinar, ela que é equivalente na hierarquia ao secretário para Belo Horizonte também não foi vacinada, ela se consideraria no nível 4, tal como o senhor disse se considerar, ela também não foi vacinada. Eu não estou conseguindo entender essa lógica de quem defende que a ordenação foi correta. Eu queria dar mais uma oportunidade para o senhor tentar nos explicar isso. Porque nós temos servidores servidores que são nível 8, que foram vacinados. Enquanto nós tivemos servidores do nível 3, isso foi dito aqui pela sua colega, que é a superintendente de saúde de Belo Horizonte que não foram vacinados. Como que pode, se a escala é de 1 a 8, está certo ter servidores que era nível 8 que foi vacinado, enquanto teve servidor que era nível 3 que não foi? Como que isso pode estar correto? Excelência, entendo a colocação, eu não consigo aprofundar, infelizmente, nas respostas à vossa excelência, porque não coube ao gabinete, não coube à minha pessoa, a organização entre as áreas. Então, eu não saberia falar se a vacinação de um servidor da minha área no grupo 3 ou 4 foi antes ou depois de um trabalhador de uma outra área. A quem caberia essa responsabilidade na estrutura hierárquica da secretaria? Porque eu acredito que a secretaria de Estado fosse um ambiente organizado. E o senhor era o terceiro na hierarquia da secretaria. Secretário, secretário adjunto, e depois o chefe de gabinete. Eu digo aqui de passagem que pelos relatos que tenho recebido, o senhor não era apenas um chefe de gabinete, o senhor era um chefe de gabinete muito empoderado no processo, pela sua competência, se o senhor ocupou um espaço muito importante, até porque a notícia que a gente tem é que o secretário andava muito ocupado com outras atividades político-partidárias dele, que o senhor ocupou um espaço muito expressivo na articulação interna da secretaria. Acreditando que a secretaria era um ambiente organizado e que as coisas não aconteciam por acaso, se o senhor, que é o chefe de gabinete, não sabe dessa questão, a quem caberia saber? Quem deveria ser responsável por isso na secretaria? Excelência, o memorando 7 estabeleceu que cada chefia encaminharia os nomes direto para uma unidade interna, dado a subsecretaria de vigilância, que seria responsável por gerenciar o cronograma de vacinação interno. Senhor João, se isso não cabia ao senhor, por que isso retornou ao senhor a ponto de ter tido essa reunião? Excelência, eu não vejo como um retorno, a reunião, como eu falei, se deu como um acordo com o chefe da comunicação à época para que a gente orientasse os trabalhadores a retornar ao trabalho presencial. Presidente, pela ordem. Questão de ordem, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, a gente percebe claramente que o senhor João Márcio Silva de Pinho, observando aqui as respostas que ele estava dando ao relator, deputado Cássio Soares, e agora observando, vossa excelência, naquilo que mais interessa, ele é de uma precisão técnica enorme. Aquilo que ele percebe que pode lhe comprometer, ele respondeu aqui pelo menos umas seis vezes, me parece, me parece, me parece, me parece ao relator. Agora, nas indagações que vossa excelência faz a ele, ele tenta se esquivar claramente de responsabilidades que era dele. Quando ele faz essa reunião, desse áudio que vazou, presidente, fica claro, e é bom que o senhor João saiba disso, fica claro para os integrantes dessa CPI, a tentativa de ludibriar o Ministério Público e a Comissão Parlamentar de Inquérito. Clara, escancarada da intenção, do dolo. Agora mesmo, o senhor disse ao relator, a sua formação, inclusive em administração, agora, na hora de responder o presidente da CPI, parece que a parte da acadêmica, dentro da administração, presidente, desapareceu, sumiu, se esvaiu. Então, a gente vê com muita clareza as tentativas e as negativas, no momento que lhe convém, e as certezas e as, eu diria, o detalhamento de informações, presidente, quando lhe convém. Ou seja, naquilo que eu posso afirmar, que é para tirar o meu corpo fora da minha responsabilidade, aí eu obedeço os memorandos, o Plano Nacional de Imunização, o vassalense acabou de perguntar para ele, a sua filha pequena sabe que o oito vem depois de três, e é o chefe de gabinete, não sabe? Que chamava para si a responsabilidade? O chefe de gabinete esqueceu disso tudo? E onde é que ele tomou esse, eles falam aí que tem um tal de remédio que é bom para a memória. Acho que antes de vir para a CPI, ele tomou foi o contrário. Porque, de uma hora para a outra, a memória dele e dá um blackout, não é? Ela paga. Pergunta que o que a V. Exª fez é muito clara. Nós temos o memorando 6 e 7, estabeleceram ordem de prioridade, Sr. João. E essas prioridades, nós sabemos quais são. Agora, o senhor veio aqui, se esquiva dizer, que um cidadão que está no teletrabalho, o senhor não sabe dizer se ele realmente enquadrava ou não? Que não é o senhor que tem essa competência? Ah, tem dó. Parece que quem está aqui do lado de cá, presidente, está sendo feito de palhaço o tempo todo por uma pessoa que, num momento, é muito inteligente para responder, no outro, dá amnésia. Me parece, me parece, me parece. É bom, presidente, que o lustre convocado saiba que quem está aqui, que foi designado para uma CPI, a gente não veio aqui para uma CPI desconhecendo o nosso papel, não. Nós sabemos, o nosso papel é do senhor, que tem muita responsabilidade nesse processo, inclusive, nesse áudio, que o senhor tramava claramente, claramente, com tratativas explícitas para tentar ludibriar os trabalhos dessa comissão e do Ministério Público. Eu queria deixar isso aqui registrado, presidente, antes da minha fala. Obrigado. Obrigado, agradeço a fala, deputado Sargento Rodrigues. E faço apelo e faço apelo ao nosso interrogado, que, por gentileza, busque colaborar o máximo possível com essa CPI. Todas as informações trazidas pelo senhor serão muito importantes para a CPI e podem ser muito importantes, seu João, inclusive, para o caso específico do senhor. O senhor, nesse momento, é investigado. Essa CPI pode pedir ao Ministério Público que o senhor seja denunciado por crimes. E o senhor tem aqui, nesse momento, a oportunidade de se defender e de tirar do senhor um fardo, um peso e uma responsabilidade judicial muito grande. Então, faço apelo ao senhor para que colabore o máximo possível, obviamente, resguardados todos os direitos constitucionais do senhor, que está aqui assistido pelos seus advogados, tenho certeza, foi muito bem instruído e, de maneira nenhuma, essa presidência tem por objetivo de mitigar os seus direitos constitucionais, mas faço apelo ao senhor que colabore para que possamos chegar à verdade dos fatos. Pela ordem, deputado Noraldino Júnior. Presidente, eu só queria fazer uma manifestação sobre a fala do deputado sargento Rodrigues. O deputado sargento Rodrigues sabe o quanto eu prezo pelo deputado, o quanto eu respeito as suas colocações, mas, quando o deputado fala que está claro para todos os deputados dessa comissão a tentativa da manifestação do senhor João Pinho em ludibriar essa comissão, em fazer, em enganar essa comissão e o Ministério Público, eu queria colocar, deputado sargento Rodrigues, eu não tenho essa impressão, eu não estou convencido dessa posição, eu estou acompanhando essa CPI, estou acompanhando esse depoimento, tem algumas questões que eu quero indagar aqui ao senhor João Pinho, mas, pode ser por parte de todos, não sei se de todos os deputados como o sargento falou, mas, por minha parte, eu não estou convencido dessa postura do servidor João Pinho. Muito obrigado, deputado. Eu gostaria de fazer um apelo aos deputados, até para que eu pudesse terminar os meus questionamentos. Cada um aqui responde por si, o deputado sargento Rodrigues manifestou uma opinião que é pessoal e que tenho certeza deve ser respeitada, como também respeitamos a fala do deputado Noraldino e todos estamos aqui para a construção do entendimento de cada um de nós. Sou João Márcio de Silva Pinho, o deputado Cássio perguntou se o senhor reconhecia o áudio. Eu gostaria de ser mais direto na pergunta. O senhor nos disse aqui que o senhor reconhecia a sua voz, que reconhecia a reunião, mas que não reconhecia legitimidade. O que o senhor diz quando não reconhece legitimidade naquele áudio? Excelência, acho que não caberia a mim, nesse momento, fazer qualquer tipo de reconhecimento sobre o áudio em si. Foi um áudio gravado sem o consentimento, então, eu não tenho como ter certeza se foi a reunião completa, eu não tenho como ter certeza se ele é íntegro, se algumas falas da minha pessoa ficaram inaudíveis. então, eu não posso reconhecer sua autenticidade porque o áudio não permite, na minha visão, ter um pleno conhecimento de qual foi o objetivo da reunião, o que foi falado e qual era a intenção da minha pessoa naquele momento. O senhor ouviu os 25 minutos que vieram a público, que foram amplamente divulgados pela imprensa e que também disponibilizamos a defesa do senhor? Ouvi. O senhor percebe ali algum tipo de adulteração, de alteração, de edição, de manipulação do áudio? Eu não tenho como responder essa pergunta. Eu vou ler um trecho e gostaria de pedir, se fosse possível, que o senhor buscasse na memória. Abre aspas. Página 14 das notas taquigráficas da Assembleia que também foram disponibilizadas aos seus advogados e que eu peço assessoria caso os advogados tenham interesse de novamente disponibilizar nesse momento. Essa fala é atribuída ao senhor. Abre aspas. Assim, você não tem noção do constrangimento porque eu passo diariamente das coisas que eu tenho que fazer por causa dessa situação. Mas aí coloco uma coisa. Assim, vou fazer de advogado do diabo, não é? Só para vocês tentarem ver o que é uma pessoa mal intencionada. O que um advogado de defesa mal intencionado pode falar aspas dentro das suas aspas. Uai, mas se a Virginia te convocou, por que você não está vindo mais de três vezes por semana? Fecha aspas dentro da sua aspas. Sabe? E aí, até a gente explicar que prego não é parafuso, dá um tempo, não é? Fecha aspas. Eu gostaria de entender, primeiro gostaria de perguntar se o senhor se recorda dessa fala. Não tenho recordância de falas específicas. O senhor entende que esses servidores que estavam em home office, o senhor era chefe de gabinete da secretaria. Acredito que os chefes de setores se reportavam ao senhor ou não? Sim, por questões técnicas, questões de trocar ideias sobre definições da secretaria. O senhor era superior e hierárquico da dona Virginia. Correto. Por que que esses servidores que estavam, que foram vacinados em nenhum momento foi definido ou determinado que eles voltassem à atividade? Ou por que que não houve um questionamento do fato deles estarem sendo vacinados estando em home office? Excelência, acho que é uma pergunta que deve ser respondida pela chefia. Mas o senhor é a chefia da chefia. O senhor acabou de dizer que o senhor era a chefe dela. Então, o senhor era a chefia da chefia. O senhor não cobrava isso dos seus liderados hierarcamente? O senhor não cobrava deles informacionais cada um tinha absoluta autonomia dentro do seu trabalho? Cada um tinha autonomia dentro das suas competências, cada um tinha autonomia dentro dos seus chefiados, cada um tinha autonomia no enquadramento dos critérios, isso não foi revisado por mim, se precisasse ser revisado por mim ou por qualquer pessoa, dando o exemplo da minha pessoa, eu teria que revisar a lista de 4.500 servidores da secretaria. O senhor não acha que isso teria sido o mais prudente da secretaria fazer? Porque me parece pouco transparente que a secretaria de estado de saúde delegue e que não tenha ninguém para conferir se aquilo ali foi certo, senhor João, ninguém. Nós estamos falando do bem mais precioso no momento no país que é a vacina. Eu já falei aqui na CPI o dia mais feliz dos últimos dois anos para mim foi o dia que eu vi meus pais vacinando, na idade certa, na hora certa, aguardando a fila. O bem mais precioso, mais disputado, a secretaria estava tão a Deus dará assim que ninguém conferia, ninguém, ninguém. Excelência, o fluxo de trabalho estabelecido pelo Memorando 7 descentralizou esse enquadramento para as chefias. Senhor João, o senhor tinha relação direta com as superintendências, acredito eu, procede? Superintendências regionais? Regionais de saúde. Também se reportavam à secretaria central. Na estrutura da secretaria, nós temos uma subsecretaria de gestão regional que ela é responsável por organizar e fazer essa ponte com as regionais. E essa subsecretaria se reporta a quem? Ao gabinete. Onde o senhor era o chefe. O termo é chefe de gabinete, então o senhor era o chefe lá. Correto, chefia de gabinete. Tá. Qual que foi a posição tomada pelos senhores na chefia de gabinete e dos seus superiores, é sempre bom lembrar que tinha um adjunto e um secretário principal acima do senhor. Não quero aqui de maneira nenhuma dizer que não tinham outras pessoas acima do senhor. Mas o que foi feito quando a superintendente de Belo Horizonte falou, olha gente, não teve vacina para vacinar todo mundo, não. Minha equipe toda não foi vacinada, não. O que vocês fizeram quando ela disse isso? Qual que foi a providência tomada? não houve nenhuma providência de alteração dos critérios do memorando 7, desde a publicação do memorando internamente, os critérios foram mantidos até o final. O senhor me disse no dia que estivemos junto na Câmara Frico, o senhor foi vacinado no dia 19. O senhor confirma no dia 19 de fevereiro de 2021. O senhor confirma essa informação? Confirmo. naquele dia o senhor disse que não sabia a data que o secretário tinha sido vacinado. O senhor teve a curiosidade depois que voltou à secretaria de conferir isso? Até para nos mandar as listas que depois nos foram encaminhadas? Correto, ele foi vacinado no dia 19 de fevereiro também. O adjunto foi vacinado que dia? Também no dia 19 de fevereiro. Então, o senhor, o secretário e o adjunto foram vacinados no dia 19. O senhor, o secretário e o adjunto são do nível 4 na leitura que o senhor tecnicamente faz. A superintendente de Belo Horizonte, ela disse que a equipe dela, onde a grande, o grosso dos profissionais são nível 1 e 2, a vacinação deles começou a partir do dia 21 e do dia 22. Por que que vocês que foram nível 4 foram vacinados antes de quem era nível 1 aqui em Belo Horizonte? Como o cronograma de vacinação de todas as áreas internas não eram feitos pelo gabinete, eu não consigo responder essa informação. Mas, senhor João, está certa uma situação dessa do ponto de vista administrativo, porque nós temos um cronograma que vai de 1 a 8. Nós tivemos gente do nível 4 vacinada no dia 19, depois faltou vacina para a gente que era do nível 1, 2 e 3. Do ponto de vista organizacional, vocês tomaram uma melhor decisão? Como eu falei, como essa organização não cabia ao gabinete, eu não tenho como fazer apontamentos adicionais sobre... João, a organização não cabia ao gabinete, mas é o gabinete que toca a secretaria, todo mundo que está abaixo de vocês era dirigido pelos senhores. O chefe é o secretário, depois dele veio o adjunto, depois dele veio o chefe de gabinete. As pessoas que estão abaixo hierarquicamente, elas seguem ordem. Então, se a ordem foi errada, ela partiu de alguém. Quem deu a ordem para essas pessoas em nível hierárquico inferior foram os senhores? O que eu estou perguntando é a orientação que os senhores deram foi correta? Ou essas pessoas podiam fazer o que elas quisessem? Não tinha hierarquia na Secretaria de Saúde. Excelência, o fluxo de trabalho foi estabelecido dentro do Memorando 7. O Memorando 7 é assinado pelo chefe da pasta, pelo secretário e pela subsecretária de Vigilância em Saúde. O senhor participou da formulação desse Memorando? Grande parte dos temas a gente leva para colegiado, para debate, para conversa, para trocar uma ideia com os demais colegas sobre as questões, de certa forma, para dar o apoio para quem compete àquela decisão. Então, esses temas foram levados ao colegiado e depois foram publicados conforme o Memorando 7. Sr. João, sinceramente, me assusta muito quando o senhor, como chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Saúde, nos diz aqui, nós estamos falando de pessoas do nível 1, 2 e 3 que não tiveram vacina para tomar, e isso foi dito aqui pela sua colega, e o senhor, só para pegar o mínimo, o senhor, que era do nível 4, foi vacinado, o secretário, que era do nível 4, foi vacinado, o adjunto, também foi vacinado. E o senhor nos diz, não, isso foi a deliberação que foi tomada. Me passa a impressão que a Secretaria de Estado de Saúde não tinha comando, não tinha organização, e em meio à maior crise sanitária da história recente desse país, cada um fazia o que queria lá dentro, porque ou é isso, ou o senhor está evitando de dar nome aos bois aqui, inclusive ao senhor mesmo. Por gentileza. Perfeitamente, deputado Cássio. Eu queria fazer mais uma pergunta ao senhor João Pinho, se me permitem. Tem a palavra, deputado. Senhor João, o senhor considera trabalhador de saúde a ser vacinado na primeira etapa de vacinação como grupo prioritário todos os trabalhadores da Secretaria Estadual de Saúde? Deputado Cássio, como eu falei no início, são vários normativos que se referem ao tema que foram trazidos pela equipe técnica. Eu posso dar o exemplo aqui da nota técnica 155 do Ministério da Saúde, por exemplo, que coloca trabalhador da saúde antes dos idosos, por exemplo, como grupo anterior. O Plano Nacional de Operacionalização, por exemplo, coloca o trabalhador da saúde em três categorias, vacina, atendimento COVID e demais trabalhadores. Então, nesses dois exemplos, se a gente pega a nota 155, todos os trabalhadores da saúde são todos trabalhadores da saúde, sejam da Secretaria, seja médico, linha de frente, não linha de frente, administrativo. e, no caso do Plano Nacional de Operacionalização, os demais trabalhadores serão todos, incluindo essas categorias, incluindo as secretarias municipais e estaduais, excluindo, como o PNL coloca, as salas de vacina, os vacinadores e os trabalhadores que atendem COVID. Senhor presidente, se me permite apenas um breve comentário. A lógica que é utilizada, que foi utilizada pela Secretaria de Estado de Saúde, é aquela de que, se perguntássemos para uma montadora de veículos, quem é que faz o veículo, é como se a montadora falasse assim, apenas aqueles profissionais que estão montando o veículo são responsáveis pelo veículo pronto, e não quem fez a roda, o chassi, o motor, a porta, o banco, o volante, o câmbio, todos aqueles demais atores são figurantes, apenas aqueles que fizeram a montagem que são responsáveis pelo veículo pronto. Nessa lógica que a Secretaria está utilizando, apenas os servidores administrativos da Secretaria de Estado de Saúde eram responsáveis pelo bom andamento de tudo. Esquece-se servidores da Secretaria de Planejamento, da Secretaria de Fazenda, quaisquer outros profissionais que estão em campo, à rua, trabalhando, inclusive, os membros desta Assembleia Legislativa. Eu me recordo que, nesse ano de pandemia, eu não fiquei praticamente sequer uma semana sem estar aqui na casa, trabalhando, nós parlamentares, colegas, assessoria, consultoria, elaborando, votando projetos de interesse do governo para combate à pandemia aqui na Assembleia, tomando os nossos cuidados, tomando as nossas precauções e nem por isso fomos considerados grupos prioritários, porque estamos trabalhando em benefício da nossa população mineira. Lamento muito que aproveitaram para passar a boiada, parafraseando o ministro do Meio Ambiente. Lamento muito que se esconderam atrás da veste, do carimbo de serem considerados da Secretaria de Estado de Saúde, que, neste momento de pandemia, está valendo muito ser servidor da saúde. para poder proceder em vacinação indevida, deixando para trás pessoas que deveriam ter sido vacinadas por prioridade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. João, eu vou encaminhando para o final dos meus questionamentos. O senhor citou por duas vezes a nota técnica do Ministério da Saúde número 155, para justificar a maneira que foi executada esse trabalho. Eu pedi para que a nota fosse tirada, a nota técnica 155 de 2021. Ela foi posterior a todas as decisões, Sr. João. Então, ela não poderia ser um balizador para as decisões que vocês tomaram no passado, porque ela foi posterior. Os senhores se vacinaram no dia 19 de fevereiro. O memorando da Secretaria de Estado de Saúde foi do dia 17 de fevereiro. Então, como que uma nota que foi tirada em março, ela poderia servir para balizamento técnico de algo que aconteceu em fevereiro? Excelência, como eu falei, a nota técnica é um dos exemplos que são colocados, é um dos normativos aplicáveis que foram trazidos pela equipe técnica. e... Mas foi trazido quando, Sr. João? Se ela é posterior ao ato? Vocês não tinham como adivinhar que essa nota ia acontecer, porque a nota é do dia 5 de março. Se vocês vacinaram dia 19 de fevereiro, como que alguma coisa que foi feita em 5 de março poderia balizar um entendimento técnico para o que foi feito dia 19 de fevereiro? Como pode? Deputado, os normativos do Ministério eles vêm para indicar quais são as informações técnicas que devem ser levadas em conta. Eles... A área técnica... Mas eles vêm para indicar. Indicar significa mostrar para frente. Você não indica para trás, você indica para frente. Você não consegue indicar para trás. Eu não estou conseguindo. Como é que vocês fizeram uma normativa com base na nota técnica? Eu estou dizendo o que o senhor disse. duas vezes que a nota técnica 155 foi uma das normativas a balizar o trabalho dos senhores. Ela é do dia 5 de março. Os senhores foram vacinados dia 19 de fevereiro. Como que alguma coisa que foi feita em 19 de março poderia orientar algo que aconteceu em 19 de fevereiro? No meu entendimento, Excelência, a nota técnica ela reforça e aponta os entendimentos do Ministério do Ministério da Saúde. Mas eu perguntei se ela, o senhor disse que ela foi utilizada para orientar o trabalho de vocês. Como que algo surgiu depois do fato orientou, não tem jeito da gente orientar com uma nota posterior algo que aconteceu previamente. os senhores não têm capacidade, eu sei que a turma lá era muito competente, mas eu creio que a capacidade de adivinhação os senhores não tinham. Eu queria entender isso, como que a nota técnica 155 serviu de balizamento, se ela é posterior à vacinação? Excelência, eu não sei qual o momento que a nota técnica foi trazida ao conhecimento da Secretaria. Eu estou informando o senhor, foi trazido aqui pela nossa equipe técnica, isso é uma informação oficial, a nota técnica é do dia 5 de março, os senhores vacinaram dia 19 de fevereiro, então é impossível que essa nota técnica tenha balizado o trabalho dos senhores, é impossível, isso é debochar da inteligência da gente, achar que uma nota que foi feita em março, ela poderia orientar o que aconteceu em fevereiro, é humanamente impossível acreditar na versão que o senhor apresenta aqui. Para encerrar minhas perguntas, eu quero abrir espaço obviamente para os nossos colegas, peço desculpa a todos inclusive por ter me estendido, mas considero o depoimento do senhor um dos mais importantes. Nós recebemos aqui o Ministério Público, nós recebemos aqui colegas da Secretaria de Estado e Saúde, nós recebemos aqui o presidente do COSEMES e todos têm o entendimento de que a vacina é um bem que pertence ao Poder Público Municipal. Ele é doado do Ministério da Saúde para o município, o dono da vacina é o município. O senhor tem esse entendimento técnico e jurídico acerca disso? Excelência, acho que essas informações elas são mais bem tratadas como foi o caso da Janaína Passos nessa casa, são informações muito mais operacionais, as mesmas informações que foram trazidas para mim durante esse processo são as que são trazidas para os senhores. O senhor era hierarquamente superior à Janaína, né? Correto. A Janaína respondia ao senhor? Ela, em tese, ela responde ao secretário de Estado. Mas o senhor se referiu algumas vezes ao termo gabinete, nós do gabinete, o gabinete, então hierarquamente ela é submetida a esse gabinete do qual o senhor é chefe. Eu faço parte, sim, do gabinete ao qual ela se vincula. E o senhor não teve a curiosidade ou o denodo profissional de se aprofundar nessa questão? Bom, as informações que foram trazidas para a gente, para o gabinete e no colegiado, referentes a essa situação, elas sempre nos pareceram muito lógicas, muito fundamentadas. Então, por exemplo, quando a Janaína explica sobre o funcionamento do PNI, igual ela também fez nessa casa, incluindo a cadeia de hierarquização dentro do sistema do secretário municipal, das pessoas das secretarias municipais e como elas autorizam qualquer unidade a fazer a vacinação, seja uma unidade da secretaria, seja uma unidade particular, por exemplo, todas essas informações são colocadas para a gente de forma muito lógica. não havia qualquer motivação, qualquer indício para que a gente discordasse dessa visão técnica, como foi o caso, por exemplo, das vacinações em anos anteriores. Eu mesmo, eu tomei posse no dia 20 de março de 2020. Pouco tempo depois, eu fui imunizado dentro da secretaria para a influenza em uma ação que era corriqueira na Secretaria de Saúde. Depois eu vi, veio ao meu conhecimento que essa ação também ocorreu em 2018, 2019, com tratativas constantes entre as secretarias. Então, sabendo desse histórico de que era um ato regular, era um fluxo cotidiano de anos anteriores, que o sistema funcionava dessa forma, que a Secretaria Municipal autorizava dentro do sistema que existiam notas de fornecimento dessas vacinas entre as duas unidades dentro do sistema, não havia ao meu sentir, na minha visão, nenhum motivo para entender que elas seriam irregulares. O senhor tem uma resposta para o que, objetivamente, porque eu perguntei ao senhor, se o senhor sabe se as vacinas pelo PNI pertencem ao município ou ao estado? Não sei se pertencem, seria o mais apropriado. O que foi demonstrado a todo momento é que as doses chegam do Ministério da Saúde, vão para a Secretaria Estadual, vão para a Secretaria Municipal e da Secretaria Municipal elas voltam para os locais que farão as imunizações. E foi assim que me foi explicado, foi assim que foi demonstrado e me pareceu até o momento que também foi assim neste caso. O senhor disse muito bem, então, porque foi o que eu aprendi também, ela vem do Ministério da Saúde para a Secretaria de Estado para os municípios e os municípios distribuem para os pontos de vacinação, mas não foi na prática o que aconteceu aqui. Aqui, quando ela veio do Ministério da Saúde bater aqui na Secretaria de Estado, foi separada uma quantidade que não foi enviada para o município de Belo Horizonte e essa quantidade foi utilizada para a vacinação dos servidores da Secretaria. De quem foi a ordem, de quem foi a determinada para que essas vacinas não fossem enviadas para a Secretaria Municipal de Belo Horizonte para depois serem utilizadas pela Secretaria de Saúde de Belo Horizonte, inclusive para vacinar os servidores da saúde. Haja vista que nós tivemos uma diferença de mais de 60 dias entre a vacinação de correlatos da Secretaria Municipal e da Estadual. Presidente, eu não saberia falar de quem foi essa ordem, o que eu consigo falar é a informação que me foi prestada sobre esse fluxo, é que foi utilizada uma ação semelhante ao que acontece com as vacinas do Butantan ou da Fiocruz, por exemplo. As vacinas saem do Butantan e elas não vão para o Ministério da Saúde para depois serem encaminhadas para o governo estadual de São Paulo. há um fluxo via sistema de notas de fornecimento para que elas possam ir virtualmente para o Ministério da Saúde para depois irem para o governo estadual. Mas o senhor sabe me dizer se há algum documento que balize esse processo entre o Butantan e o governo federal? Não saberia informar. E entre o governo do Estado e o governo municipal, o senhor sabe me dizer se há algum documento? O que me foi informado é que essa tramitação é feita toda dentro do sistema do PNI. Olha, nós estamos tratando de serviço público. Serviço público documento é necessário. No primeiro dia dessa CPI nós pedimos os documentos que balizassem isso até hoje e não apareceram. O senhor estava lá no momento em que nos foi respondido esse ofício. Vocês faziam tratativas de boca na Secretaria de Estado de Saúde? Neste caso específico, excelência, o que eu posso lhe dizer é que o sistema era a forma de tramitação dessas questões. Tal como na influência em 2018, em 2019, em 2020, tal como na vacinação do COVID, essa tramitação se dá via sistema. Foi o que me foi informado. Senhor João, eu só quero destacar uma questão para o senhor que é muito importante. Há uma diferença enorme da vacinação da influência para a vacinação do COVID. Vacina da influência eu quis tomar. Eu desci dois quarteirões para ir no hospital particular ali embaixo, paguei R$ 114 e tomei. Ela está disponível para qualquer cidadão na rede pública e na rede privada. A da COVID, não. A da COVID é absolutamente escassa. Há uma disputa de vida e é esse mesmo termo. porque acabou de chegar aqui no meu telefone. Matéria da CNN Brasil. Vacina contra a COVID pode ter salvado mais de 16 mil vidas de idosos no Brasil. Então, tomar ou não tomar a vacina é separar muitas vezes entre a pessoa viver e a pessoa morrer. E não há vacina para todo mundo e isso é público e isso é conhecido. Então, eu lamento muito que quem deveria mais cuidar desse tipo de questão assim não tenha feito. Eu vou abrir para os deputados inscritos com a palavra pelo tempo de até 10 minutos. Nós temos inscritos até aqui deputados que são titulares ou cumprem o papel de titular nesse momento. Os deputados Guilherme da Cunha, repórter Rafael Martins, e o Noraldino Júnior. Solicito aqueles que são titulares que ainda não fizeram a inscrição, caso queiram utilizar da palavra que o façam e o deputado Sargento Rodrigues é o primeiro suplente inscrito para fazer o uso da fala. Com a palavra pelo tempo de até 10 minutos o deputado Guilherme da Cunha. Muito boa tarde senhor presidente, boa tarde aos colegas deputados da população que nos acompanha pela TV Assembleia e também pela internet. Boa tarde ao nosso depoente e com os esclarecimentos até o presente momento me ajudaram a compreender a parte técnica da vacinação em especial. Sobre essa questão da parte técnica da vacinação não peço-me dúvidas mais nas respostas até que apresentadas obviamente não se observando direito de mais informações com outros depoentes mas há uma questão em relação à reunião da qual o senhor participou e cujo áudio acabou sendo capturado e posteriormente vazado em relação à sugestão de mudança nos documentos. A dúvida que tenho senhor João Pinho é se o que estava sendo proposto pelo senhor era alterar os documentos de frequência pretérico do passado fazendo aparentar que as pessoas que estavam em teletrabalho estariam trabalhando presencialmente alterando documentos pretérico ou se a proposta a qual o senhor se referia era de fazer uma alteração normativa para o futuro alterando a frequência de trabalho presencial ou pelo trabalho dos servidores que já houvessem sido vacinados. Essa questão ficou ainda nebulosa para mim e demanda esclarecimentos pelo que lhe solicito que responda com a maior clareza e objetividade possível. Obrigado, deputado Guilherme da Cunha. Eu vou dividir a minha resposta em dois itens para ficar mais claro para o senhor. Então, primeiro eu vou falar sobre a questão do regime de trabalho e depois eu falo sobre a questão da deliberação sobre o regime. Com relação ao regime de trabalho dos servidores em momento algum eu sugeri orientei ou determinei qualquer tipo de alteração pretérita. O objetivo meu ali era exatamente da minha opinião no sentido de orientar os servidores a voltarem ao trabalho presencial a partir do próximo dia. Então, a mudança de comportamento digamos seria sempre de alteração a partir da próxima semana passar a estar trabalhando de forma presencial se ele foi vacinado que ele estivesse de forma presencial. Com relação ao passado é muito importante ressaltar eu agradeço a pergunta que o retrato do passado de forma alguma foi manipulado na reunião eu deixo isso claro que não poderia haver nenhum tipo de informação desconexa e essas informações tinham sido passadas ou por mim ou pelo gabinete qual eu faço parte para os órgãos de controle. Já tinha sido encaminhado aqui para a CPI e já tinha sido encaminhado para a CGE e foi encaminhado para o Ministério Público todas as informações sobre o regime de trabalho daqueles servidores. Então, se eles estavam em março em fevereiro e dias específicos em teletrabalho ou não essa informação estava solidificada pacificada não foi alterada e já tinha sido encaminhada. Então, toda e qualquer colaboração para a apuração de eventuais irregularidades já tinha sido prestadas ou por mim diretamente no caso da controladoria por exemplo os ofícios da controladoria foram assinados por mim ou no caso dos requerimentos para essa casa são assinados pelo secretário de Estado por exigência legal dessa casa. Então, só deixando claro a foto do passado não foi adulterada e foi devidamente encaminhada para todas as autoridades. Com relação à resolução é importante eu destacar o contexto da resolução. Resolução 7229 é a resolução da secretaria que colocava regras sobre trabalho presencial e teletrabalho. Ela foi publicada em setembro do ano passado e ela foi publicada porque o governo estadual ressalvou a secretaria de saúde. Por que o governo ressalvou a secretaria de saúde? Porque a secretaria de saúde não pode ter um limite de trabalho para poder fazer o seu trabalho para a população. Existem outras secretarias que tiveram limitantes por exemplo de 20% da sua força de trabalho. em momento algum de forma alguma a secretaria de saúde poderia ter esse limitador porque senão a gente não conseguiria fazer o nosso trabalho para a população. Então a gente teve que fazer uma norma nossa naquele momento setembro do ano passado que era um momento de baixa de casos após a primeira onda e onde a gente estabeleceu o principal dispositivo afeto ao nosso tema de debate é que em cada setor da secretaria deveria haver um mínimo de um servidor e um máximo de 50%. Essa realidade se adequava àquele momento. A gente não tinha uma necessidade de trabalho presencial tão grande. Quando a gente entra esse ano praticamente numa segunda onda ou uma terceira onda ou o que quer que seja de aumento expressivo da pandemia a gente chega numa nova realidade. e é importante colocar que a realidade de uma secretaria estadual ou de uma secretaria municipal é inversamente proporcional a um escritório regular digamos ou uma outra secretaria obviamente sem querer reduzir a importância de outras pastas mas enquanto numa alta de pandemia a gente quer que trabalhadores de um escritório de advocacia ou de uma outra pasta fiquem mais em casa na secretaria de saúde a gente precisa que eles estejam presenciais para a gente conseguir fazer a entrega à população então aí é a minha interpretação que a resolução 7229 de forma alguma para aqueles dois trabalhadores mas para a secretaria ela não compreende mais a realidade aí é a nossa obrigação pela autotutela ou pela necessidade de entregar para a população de revisar essa norma aí volto a minha interpretação o limitador de 50% da resolução 7229 ele passa a não ser mais adaptado para o momento de hoje então por isso que a minha fala é nesse sentido de alterar a resolução de forma impessoal para que a gente consiga continuar trabalhando de forma expressiva para gerar os resultados que a gente precisa não sei se eu me fiz entender fico aqui à disposição compreendi perfeitamente a alteração da resolução portanto para produzir efeitos para o futuro a partir do momento em que ela fosse alterada diante das novas circunstâncias e de maneira nenhuma alteração nos documentos e registros que seriam encaminhados ou que já foram encaminhados à Assembleia Legislativa ao Ministério Público e à Controladoria do Estado perfeito nem nem do ponto de vista da resolução como o senhor colocou regras para o futuro nunca um efeito retroativo e no caso do regime de trabalho e de forma alguma uma alteração do regime ou mesmo casos pontuais de dias de qualquer tipo de servidor essas informações já tinham inclusive sido encaminhadas para a Controladoria e para a Assembleia para a devida apuração Agradeço a colaboração do nosso depoente agradeço também seu presidente pela oportunidade de usar a fala não pretendo fazer uso do tempo de réplica de ser aqui minha participação e sigo acompanhando o trabalho muito obrigado Sr. João pegando aqui a questão do que disse o deputado Guilherme pegando aqui na página 6 das notas taquigráficas uma fala que também é atribuída ao senhor abre aspas eu acho que poderia porque eu estou até fazendo de advogado diabo em tese há duas questões a primeira vocês foram colocados na lista pela Virginia como teletrabalho vocês foram colocados como trabalho presencial desculpa vocês foram colocados na lista pela Virginia não como teletrabalho vocês foram colocados como trabalho presencial essa é a forma como está estabelecido no e-mail que a Ascom mandou para a subsecretaria de vigilância então aqui tem um grau de exposição direta o senhor está dizendo aqui nessa fala que foi enviado uma lista para esta casa e para o Ministério Público em que dizia que trabalhadores que estavam em teletrabalho estariam em trabalho presencial o senhor confirma essa informação? Excelência eu confirmo que foram enviadas para esta casa as listas das unidades de cada chefia enquadrando os seus chefiados digamos e que foi encaminhado para esta casa todo o regime de trabalho de todos esses servidores em algum momento o senhor teve acesso a esta lista? não consigo verificar todas as informações mas essa lista foi encaminhada mas se essa fala é do senhor e o senhor disse isso essa lista chegou a mão do senhor o senhor não ia adivinhar isso essa lista em algum momento chegou a mão do senhor a lista passou por mim para ser encaminhada tanto para a controladoria quanto para a assembleia quanto para o ministério público e me foi informado nesse dia a situação desses dois trabalhadores todos nós como servidores públicos temos a obrigação de saber que um documento falso foi enviado para um outro poder de tomar providências o senhor claramente aqui nitidamente o senhor sabia que foi enviado uma informação falsa a esta assembleia ao ministério público qual providência o senhor tomou quanto a isso? Excelência esses documentos foram encaminhados ou por mim inclusive para a controladoria ou pelo próprio gabinete então essas informações elas foram devidamente entregues então a providência não é essa pergunta senhor João o que eu estou dizendo é o seguinte o senhor diz aqui claramente que havia um documento mandado pela dona Virginia que era a chefe da secretaria de comunicação da área de comunicação da secretaria de saúde vamos refazer aqui para não ter dúvida nenhuma o senhor diz aqui claramente na página 6 das notas taquigráficas que foi enviado um documento para a assembleia e para o ministério público em que servidores que estavam em home office eram qualificados como sendo trabalhadores em serviço presencial isso não é verdade a informação que estava no documento não era verdadeira isso foi dito pelo senhor está aqui qual a providência que o senhor tomou quanto a isso quanto a falsidade ideológica no documento enviado aqui para a assembleia Excelência eu acho o senhor comunicou à assembleia ao ministério público olha eu como chefe do gabinete tive a informação de que tem dois servidores que a dona Virginia falou que estavam em home office mas eles que estavam em trabalho presencial mas na verdade eles estavam em home office não é verdade não é correto esse documento é falso é informação que é mentirosa o senhor tomou alguma providência Excelência o encaminhamento das informações é uma providência eu o processo correcional interno da secretaria ele não coloca como minha competência a apuração dos fatos então o que cabe a mim é encaminhar as informações para que a devida apuração seja feita então como eu não fui responsável pelo enquadramento desses servidores pelo preenchimento dessas listas o que o que cabia a mim era fazer com que essas informações chegassem as atividades as autoridades investigadoras o que foi feito então o senhor mandou para quem para qual o senhor mandou para qual autoridade a informação que eu não recebi aqui como presidente da CPI e se eu não recebi nenhum dos outros membros da CPI recebeu porque tudo que eles recebem passa por mim a doutora Joseli eu não sei se ela recebeu e a controladoria eu não sei se ela recebeu para qual órgão de apuração dos fatos o senhor enviou essa informação olha detectamos que há uma informação que não é verdadeira no documento da dona Virginia como eu disse excelência todas essas informações as informações do regime de trabalho de todos os servidores incluindo esses dois mas de todos os servidores e as listas com os preenchimentos foram encaminhadas essas são as informações se há qualquer tipo de inconsistência dentro de um desses documentos ou entre esses dois documentos essas informações foram devidamente encaminhadas o senhor sabia que existia uma informação falsa no documento está aqui na fala do senhor o senhor sabia simplesmente mandar um outro documento com informação verdadeira sem alertar não exime a responsabilidade do senhor quanto a isso nós estamos falando de um crime gravíssimo que é a falsidade ideológica o senhor não tomou nenhuma providência quanto a um crime verificado pelo senhor de uma subordinada do senhor de falsidade ideológica de um possível crime de falsidade ideológica excelência eu entendo que eu tomei as devidas providências encaminhando essas informações não foi enviada nenhuma informação inverídica para nenhum desses órgãos a informação de que esses dois estavam em teletrabalho foram encaminhadas para todas as autoridades se essa informação é ou não uma irregularidade com base no enquadramento que a chefe anterior fez essas informações foram devidamente encaminhadas para serem averiguadas mas então por que o senhor estava tão preocupado naquela conversa o senhor falou aqui por exemplo se o senhor acha que não tinha irregularidade na ação da ex-chefe de comunicação porque a preocupação toda ao ponto do senhor dizer o seguinte olha abre aspas está na página 2 das notas taquigráficas assim abre aspas pela troca da liderança é um motivo óbvio até para que também o Everton tenha conforto para poder enfim assinar todos os documentos sem expor ele e sem expor a Vivi obviamente a nossa intenção aqui não é expor ninguém e depois também pelas informações que foram à mídia não é então assim se não tinha nenhuma irregularidade o senhor estava preocupado em não expor o que excelência acho que o trecho ele é muito muito importante nesse momento e como eu já dei aqui a minha a minha opinião aí vou vou tecer a minha opinião de vida as informações elas foram encaminhadas devidamente é o que cabia a mim encaminhar todas as informações que dão possibilidade de aferir as irregularidades não caberia a mim a apuração direta da irregularidade caberia a essas três instituições que estão conduzindo um belo trabalho então o que cabe a mim é fazer com que as informações verídicas cheguem para as autoridades investigadoras e a minha preocupação ali como eu já respondi anteriormente é com relação à exposição de mídia então aqui é a minha opinião particular de que todas as pessoas têm direito a um processo investigativo próprio adequado então se houve alguma irregularidade essa fotografia já tinha sido feita eu fiz com que essa fotografia chegasse para as autoridades competentes que vão ter o senhor está falando de qual fotografia eu estou querendo entender isso quais são essas fotografias que o senhor está falando escreva claramente para a gente se o senhor puder quais são essas fotografias que o senhor está falando o senhor está falando do que o que o senhor recebeu o que o senhor viu o que o senhor fez perfeito que levou a essa conversa aqui que eu relatei uma fotografia é o enquadramento dos chefiados pelas chefias então todas essas informações foram encaminhadas então essa fotografia ela pode levar a uma aferição se o enquadramento daquele chefe com o seu chefiado ele foi adequado foi correto ou não foi correto então nós estamos falando do primeiro documento feito pela senhora Virginia que era chefe da equipe de comunicação da secretaria que o senhor era chefe de gabinete ela fez um documento enquadrando pessoas da equipe dela e nesse documento ela colocou que pessoas que estavam em home office estariam trabalhando presencialmente isso é um fato acho que essa é uma é uma interpretação do senhor não é uma interpretação estou fazendo uma pergunta com base no que o senhor disse aqui eu vou releir o trecho da fala do senhor vou releir o trecho da fala do senhor na fala do senhor na página 6 das notas taquigráficas vocês foram colocados na lista pela Virginia não como teletrabalho vocês foram colocados como trabalho presencial essa é a forma que está estabelecida no e-mail que as comandou para a subsecretaria de vigilância isso é um fato concreto uma fala do senhor isso não é uma opinião minha isso é uma fala do senhor senhor João Márcio de Silva Pinho o senhor afirma textualmente numa conversa que servidores foram colocados pela dona Virginia como estando em trabalho presencial sendo que eles estavam em teletrabalho já fala do senhor seu João a informação que chegou até mim nesse dia foi que eles haviam sido colocados como presenciais eles haviam sido enquadrados dessa forma posteriormente inclusive essa informação foi reforçada e os documentos mostravam que a assessora de comunicação havia preenchido a lista dela os enquadramentos das pessoas ela tinha preenchido mais de uma coluna para essas pessoas uma coluna em termos de enquadramento então isso era aceito na secretaria assim para vacinar a pessoa podia mandar de qualquer jeito inclusive preenchido errado que vacinava eu não sei responder essa pergunta excelência porque não cabia a mim receber essas listas essas listas eram encaminhadas diretamente antes da vacinação elas foram preenchidas encaminhadas pelas chefias então caberia cabe a chefe da comunicação daquela época explicar porque que ela preencheu daquela forma e o que se e qual foi a motivação que ela utilizou para cada um dos seus servidores senhor João vou te dar inclusive a oportunidade de consultar os seus advogados porque aqui nesse momento eu não estou avaliando aquilo que foi feito pela senhora Virgínia aquilo que foi feito pela senhora Virgínia é óbvio que o depoimento do senhor é muito importante mas será verificado com ela nesse momento eu estou vou dizer claramente para que o senhor possa se defender e tirar essa impressão de minha pessoa caso eu esteja equivocado darei inclusive a oportunidade se eu consultar com os seus advogados o que eu estou tentando nesse momento não é averiguar se a dona Virgínia cometeu o crime de falsidade ideológica artigo 299 do código penal até porque isso para mim está muito concreto com base em tudo que eu consegui aglutinar de informações no momento senhor João eu estou apurando tentando entender se o senhor cometeu crime de prevaricação e que eu vou ler para o senhor o artigo 319 do código penal prevaricação é crime funcional praticado por funcionário público contra a administração pública a prevaricação consiste em retardar deixar de praticar ou praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal é o que diz o código penal brasileiro artigo 319 do nosso código penal que fala sobre o crime de prevaricação o senhor me parece o tempo todo muito preocupado em proteger a senhora Virgínia por todas as suas falas decupadas desse áudio o tempo todo o senhor inclusive chama muito carinhosamente Vivi o tempo todo o senhor me parece preocupado em protegê-la e me parece nesse momento dessa CPI também mais preocupado em protegê-la do que de se proteger o que eu quero entender claramente o que o senhor tomou de providência e essa é a última oportunidade que esse deputado lhe dará de responder essa questão o que o senhor tomou de providência quando o senhor soube que tinha um documento falso porque o documento como informação falsa enviado a um poder é um documento falso saído de outro poder e isso pode incidir em falsidade ideológica artigo 299 do código penal vou ler omitir em documento público ou particular declaração que dele deveria constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa de que devia ser escrita com o fim de prejudicar direto criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante é disso que eu estou falando me parece muito claro eu tenho um convencimento pessoal no momento de que nós estamos falando de um crime de falsidade ideológica que chegou ao conhecimento do chefe de gabinete da secretaria de saúde e eu preciso saber se ele cometeu ou não crime de prevaricação qual a providência que o senhor tomou seu João excelência como eu falei a minha providência foi de encaminhar todas essas informações para as autoridades competentes para quais autoridades foram encaminhadas todas as informações de regime de trabalho e de enquadramento de listas foram encaminhadas para a CPI para a controladoria e para o Ministério Público o senhor para alguma dessas autoridades o senhor expediu um documento dizendo o seguinte olha dizendo o que o senhor disse aqui olha os servidores estavam enquadrados na primeira lista publicada pela senhora Virginia como trabalho presencial mas eu detectei que eles estavam em teletrabalho o senhor disse isso a alguma autoridade essas duas informações eu encaminhei para as autoridades doutor o senhor nós pela definição interna o senhor pode se manifestar nós podemos até paralisar para que o senhor se manifeste comigo ou com a mesa o senhor pode me dirigir não na transmissão não diretamente nós vamos interromper para que o senhor possa se dirigir a mim por gentileza até porque são investigados condenação quem faz é a justiça senhor João João Márcio de Silva Pim vou repetir a questão que fiz ao senhor vou repetir a questão que fiz ao senhor nós estamos avaliando a possibilidade de haver um crime de falsidade ideológica num documento ao qual o senhor se referiu está nas notas taquigráficas na página 6 do áudio que veio a público na semana passada o senhor diz nesse áudio vou repetir mais uma vez vocês foram colocados na lista pela Virgínia não como teletrabalho vocês foram colocados como trabalho presencial essa é a forma como está estabelecido no e-mail que a ASCOM mandou para a subsecretaria de vigilância então aqui tem um grau de exposição direta uma ligação direta que não fecha e outra coisa até assim foi uma fala completamente equivocada do governador e aí segue depois se o senhor quiser pode falar dessa questão do governador também mas sobre essa fala da Virgínia do documento que a Virgínia enviou o senhor fala e me parece muito claro aqui que ela colocou pessoas que estavam em teletrabalho como constando em trabalho presencial para justificar o direito dessas pessoas de serem vacinadas vou perguntar mais uma vez ao senhor o que o senhor fez qual a providência que o senhor tomou quando o senhor teve a informação de que foi enviado um documento falso para a Assembleia e para o Ministério Público Excelência então respondendo a minha função como chefe de gabinete ela me dá algumas prerrogativas de instauração de PAD julgamento de PAD ela não me dá a prerrogativa de apuração de investigação então o que cabe a mim é sempre encaminhar essas informações para as autoridades competentes então no caso seja um indício de irregularidade ou qualquer coisa nesse sentido não cabia a mim fazer toda a apuração desse fato o que seria toda a apuração desse fato se eu buscasse a chefe de comunicação para poder solicitar a informação do motivo de enquadramento ela fez um preenchimento de uma lista ela se responsabiliza por esse preenchimento ela pelo que eu fiquei sabendo também ela preencheu mais de uma coluna então tem uma possibilidade de má preenchimento nesse sentido então não caberia a mim fazer uma aferição apuração desse fato o que coube a mim para que eu não fosse executor sumário de uma pessoa ou daqueles trabalhadores o que coube a mim era ter certeza que essas informações que permitem essa apuração chegassem sem qualquer tipo de manipulação aos órgãos competentes por exemplo ao Ministério Público a gente mandou exatamente essa informação de que eles estavam em teletrabalho e junto com a lista com essa informação então o Ministério Público tem pleno plena capacidade de falar essa informação foi encaminhada essa foi encaminhada após essa reunião de que eles estavam em teletrabalho e de que eles foram colocados na lista de vacinados então se isto é uma irregularidade ela foi encaminhada para o Ministério Público a ferir então eu entendo que eu fiz com que essas informações chegassem e permitissem toda essa apuração Sr. João só uma questão e aí sim agora de opinião na minha opinião a investigação o senhor fez porque o senhor diz aqui textualmente o que aconteceu o senhor fez o veredito que o senhor disse que não gostaria de ter feito o senhor o fez o senhor o fez aqui numa gravação que veio a público o senhor pode não querer fazê-la aqui nessa CPI mas o senhor fez e eu vou repeti-la abre aspas vocês foram colocados na lista pela Virgínia como teletrabalho não como teletrabalho vocês foram colocados como trabalho presencial essa é a forma que está estabelecida no e-mail que a Ascom mandou para a subsecretaria de vigilância sanitária então o senhor sim de fato fez a apuração e fez uma apuração bem feita tanto que identificou isso o que me parece que o senhor não fez e eu saio daqui infelizmente com essa impressão foi comunicar da maneira devida as autoridades que o senhor como chefe de gabinete o senhor identificou essa falha na comunicação da senhora Virgínia com a palavra o deputado repórter Rafael Martins pelo tempo de até 10 minutos para as suas indagações olá muito boa tarde a todos boa tarde presidente João Vitor Xavier quero cumprimentar também os colegas deputados e deputadas e também abraçar de uma forma especial a todos que nos acompanham nessa transmissão da TV Assembleia presidente eu gostaria de fazer iniciar a minha fala lamentando pelas várias pessoas que me procuraram hoje nas redes sociais na rua dizendo da falta da segunda dose da vacina que deram hoje lamentavelmente nessa segunda-feira com a porta na cara literalmente nos postos de saúde sem a segunda dose da vacinação uma frustração muito grande para centenas para milhares de mineiros e de mineiras então a gente inicia aqui lamentando porque nós estamos num momento muito difícil de contingenciamento de vacinas e nós precisamos lembrar isso aqui sempre principalmente porque estamos tratando de uma CPI dos furafilas o senhor João Márcio eu gostaria de cumprimentá-lo também senhor João e dizer ao senhor lembrá-lo que aqui o senhor está sendo ouvido na condição de investigado é por duas situações não mais apenas pela situação dos furafilas mas também pela suposta tentativa de interferência do senhor e do governo nessa CPI então quero lembrá-lo que o senhor está respondendo aqui por essas duas situações pela situação dos furafilas eu vou ser muito prático vou fazer uma pergunta direta para o senhor porque eu quero entender qual é o conceito que o senhor tem de furafilas para que eu possa começar aqui a imaginar os rumos dessa investigação o senhor está enquadrado no grupo 4 não é isso? da vacinação correto correto quando o senhor é vacinado o senhor o secretário o subsecretário a época são vacinados à frente de grupos 1 grupo 2 e grupo 3 o que que isso é para o senhor se não é um furafilas? empresário deputado o momento da nossa vacinação não é de nosso controle a gente enquadra dentro dos critérios e aí a gente vai ser vacinado conforme o cronograma que é feito pela área técnica mas não foi isso que eu perguntei senhor João quando o senhor está numa fila essa fila existe um grupo 1 um grupo 2 um grupo 3 e um grupo 4 quando esse grupo 4 vai lá na frente do grupo 1 e grupo 2 vacinar isso é o que para o senhor se não é um furafila? Deputado é é o conceito de furafila só para eu saber o conceito de furafila é o cronograma e a organização do cronograma não é de minha gestão então seria isso a minha colocação não é uma gestão do senhor mas também não existe uma autocrítica uma autoavaliação do senhor? acho que a minha autoavaliação não cabe nesse momento tá certo com relação a essa suposta tentativa de interferência da parte do senhor e de quem o senhor representa nesta CPI o senhor hoje eu não sei se o senhor sabe inclusive eu quero cumprimentar aqui mais uma vez o deputado João Bitor Xavier e todos que são jornalistas porque hoje é o dia mundial dia 3 de maio de liberdade de imprensa e não existe democracia sem a liberdade de imprensa então quero abraçar os meus colegas jornalistas todos que trabalham na imprensa fazendo um trabalho inclusive de muita colaboração com essa CPI com o Ministério público e o senhor em alguns momentos o senhor foi questionado pelo relator dessa CPI o deputado Cássio Soares com relação a quando o senhor diz na gravação sobre maus intencionados o senhor deu a entender para mim e pela fala do senhor pela resposta que esses mal intencionados seriam profissionais da imprensa e que a mídia descontextualizou o que o senhor disse o que o senhor quer dizer quem são esses mal intencionados da imprensa que o senhor está acusando de ter vazado essa tentativa de interferência na CPI Excelência como eu falei anteriormente essa é uma visão particular minha ela não é direcionada a ninguém individualmente de forma alguma mas sim é a minha opinião de que as pessoas têm direito a uma investigação devida e sabemos que acontecem casos em que pessoas são expostas antes da apuração dos fatos e é a minha opinião que isso aconteceu comigo porque o áudio foi descontextualizado em momento algum eu interferi nas investigações em momento algum eu alterei documento pretérito em momento algum eu alterei folha de ponto de servidor então eu entendo particularmente que eu sou eu sou um exemplo da minha fala nesse sentido então essa é a minha opinião particular o senhor disse que não houve nenhuma tentativa de interferência quando o senhor na gravação diz para que os servidores voltem a trabalhar de forma presencialmente você disse duas três quatro cinco vezes por semana que seria o ideal na opinião do senhor como é que é isso é o servidor que escolhe quantos dias que ele vai a organização de trabalho de cada servidor ela é feita junta com a sua chefia e como eu falei anteriormente ali naquele momento a minha visão era como minha opinião e como de enfim para que os trabalhadores passassem a vir presencial de forma presencial pois é duas três quatro ou cinco vezes assim aleatoriamente o servidor escolhe para ter um álibi ou não não era a intenção essa do senhor não era a minha intenção fazer qualquer direcionamento que mudasse como na analogia que eu fiz anteriormente a foto do passado todas as informações elas deveriam permanecer como estavam de forma clara para que as autoridades tenham toda a a prerrogativa e o conhecimento para conduzir suas investigações e a gestão de trabalho cabe entre cada chefiado e sua chefia vou encaminhar aqui para a última questão presidente João Vitor o senhor disse senhor João que a secretaria tem quatro mil servidores esse número é o número da SES central ou inclui todas as superintendências e qual seria o número de servidores da secretaria da central bom eu vou falar pelo que eu lembro de cabeça então vou falar números arredondados no total a secretaria tem cerca de 5.500 servidores cerca de mil deles são servidores que a gente chama de municipalizados e cedidos são servidores que a secretaria cede para outras secretarias municipais de saúde e questões nesse sentido então fora esses municipalizados e cedidos são cerca de 4.500 e de cabeça pelo que eu me recordo são cerca de 3.400 servidores nas regionais então devem sobrar cerca de 1.100 servidores exclusivamente no nível central quando eu falo 3.400 nas regionais inclui obviamente a regional de Belo Horizonte então sobraria por volta de 1.100 servidores exclusivos do nível central para encerrar e eu já devolvo a palavra ao presidente senhor João Márcio pelo que eu entendi nas suas respostas o senhor não furofila pelo que eu entendi nas respostas o senhor não tentou interferir nessa CPI pelo que eu entendi que então o senhor foi exonerado injustamente qual avaliação que o senhor faz sobre a demissão do senhor logo após todos esses escândalos se nada disso que nós estamos discutindo aqui o senhor cometeu deputado o senhor utilizou exatamente a palavra com que eu me sinto eu me sinto injustiçado nessa situação não cometi nenhum crime não cometi nenhuma irregularidade e me sinto de fato injustiçado por essa situação tá certo deputado João Vitor devolvo para o senhor e fazendo a minha consideração final dando aqui a minha opinião aonde eu aprendi sobre o conceito de furafila presidente João Vitor se eu estou numa fila num grupo quatro eu tenho que esperar o grupo um grupo dois e o grupo três ser contemplado antes de mim esse é o meu conceito de furafila e sendo assim eu entendo que nós estamos diante de uma situação de um furafila que está aqui se declarando que vacinou antes de outros grupos que deveriam ter sido vacinados antes dele devolvo a palavra ao senhor e agradeço a oportunidade senhor João Márcio antes de passar para o deputado Noraldini na sequência para o deputado Ulisses nas páginas oito e nove das notas taquigráficas do áudio tem uma fala que me chama atenção e ela vem junto com isso que o deputado Rafael Martins falou o regime para presencial abre aspas essa fala é atribuída ao senhor abre aspas eu acho que se vocês não mudarem o regime para presencial por mais que tenha o memorando número 7 por mais que tenha resolução a resolução número 7229 é interna ela é nossa então eu não acho que ela ajuda na minha opinião particular eu não acho que ela ajuda vocês eu acho que a Joseli e a controladoria podem pegar a 7229 para falar ainda mais que a gente estava desorganizado falar por exemplo por que você mandou esse tanto de gente então se não podia voltar mais de 50% a gente está inclusive aqui eu anotei aqui para tentar despachar com o Fábio na segunda uma possibilidade de a gente alterar a resolução porque estou com esse receio de que as pessoas utilizarem isso para poder nos expor utilizarem isso contra a gente fecha aspas o senhor se recorda dessa fala do senhor na reunião como eu disse anteriormente a minha opinião da resolução é que ela de fato não representa mais a realidade da secretaria como um todo eu vou repetir a pergunta que eu fiz para o senhor o senhor reconhece essa fala do senhor o senhor lembra dessa fala do senhor eu lembro que na reunião eu tratei sobre questões da resolução se estava tudo legal se estava tudo correto se era tudo ético tudo moral como o senhor tenta defender aqui tudo para que vocês precisavam trocar uma resolução porque não encarar a situação seu João se eu considerava vou pegar a fala por isso que me chamou atenção achei muito inteligente a colocação do deputado Rafael Martins se o senhor é um grande injustiçado se estava tudo certo se tudo era legal se tudo era direito para que o senhor queria inclusive falou em conversar com o secretário de estado de saúde para mudar uma resolução interna no que dizia respeito aos funcionários em home office se estava tudo legal não precisava mudar nada excelência como eu disse as informações que foram tratadas tentando responder as duas colocações eu não tive motivo para entender a partir dos debates que foram feitos que a vacinação da secretaria fosse incorreta e com relação a resolução igual eu expliquei creio que com a pergunta do deputado Guilherme é a minha interpretação de que a resolução 7229 ela não mais representa a necessidade da secretaria então a motivação de alteração da resolução o que era a minha opinião até o momento que eu fui exonerado era que ela deveria sim ser alterada de forma impessoal para que as chefias tivessem mais ferramentas para executar o seu trabalho mas quem escuta o áudio e lê a transcrição do áudio como eu fiz algumas vezes não tem a impressão que o senhor está tratando da questão de uma maneira impessoal e menos ainda que o senhor está tratando apenas para o futuro me parece que o senhor faz aquela ponderação preocupado com o caso específico de servidores que foram vacinados estando em home office preocupados com o que o senhor diz aqui o tempo todo que seria exposição por eventuais mal intencionados o assunto o assunto da resolução ela abarca na reunião por uma fala de terceiros de um outro servidor e aí eu dou exatamente essa minha visão que era a minha visão que eu já tinha externado para inúmeros colegas eu acreditava que a resolução 7229 e o limite de 50% ele não era mais o apropriado para a secretaria independente de qualquer caso pessoal essa era a minha interpretação sobre a resolução 7229 então eu vou te fazer exatamente a pergunta que o senhor se fez retoricamente naquele dia me ajuda aqui por gentileza a localizar novamente em qual página estava das notas taquigráficas isso por gentileza aqui aqui achei aqui o texto obrigado pela paciência eu acho que a Joseli e a controladoria podem pegar a 7229 para falar ainda mais que a gente estava desorganizado então eu pego essa questão e pergunto vocês estavam desorganizados? essas eram colocações que estavam sendo estabelecidas para a secretaria como foram estabelecidas aqui nessa casa então volto a minha colocação anterior a minha opinião da resolução 7229 ela se dá sobre o mérito da resolução em si então isso era uma opinião minha sobre a resolução 7229 vou abrir aspas aqui na fala do senhor que o senhor colocaria em tese na boca da controladoria ou da promotora abre aspas por que você mandou esse tanto de gente então se não podia voltar mais do que 50% por que? por que a secretaria mandou vacinar esse tanto de gente se não podia voltar mais de 50% e nós tivemos sentado aqui onde o senhor está o conselho de medicina de enfermagem de fisioterapia dizendo que nós tínhamos aqui na cidade de Belo Horizonte por exemplo médicos médicas enfermeiros enfermeiras técnicos de enfermagem fisioterapeutas dentistas trabalhando sem vacina por que vocês mandaram tanta gente se não podia voltar mais metade a pergunta que o senhor fez eu faço ao senhor mantenha minha resposta deputado presidente a minha indicação é que a resolução 7229 naquele momento de pandemia neste ano com uma escalada de casos tal como a gente tinha não representava mais a realidade e a necessidade da secretaria essa é a minha interpretação da resolução mas vamos inverter a lógica senhor não era de se pensar então já que nós tínhamos gente que estava trabalhando há um ano de home office que poderia continuar que era mais importante que essas pessoas que eu citei nós ouvimos aqui foi dramático sabe senhor foi dramático ouvir aqui presidente do conselho de fisioterapia o senhor já viu uma massagem respiratória alguma vez pessoalmente eu tive uma demonstração por parte do Anderson presidente do crefito ele me mostrou como faz o profissional da enfermagem fica nessa distância que eu estou aqui do microfone do paciente ele deita em cima do paciente para fazer uma massagem para que a pessoa possa respirar e nós tínhamos gente fazendo isso sem vacina eu vou inverter a lógica do que o senhor disse ao invés de inverter para que justificasse das pessoas estarem voltando não era mais correto que as pessoas continuassem home office e que esses profissionais recebessem a vacina senhor João a minha visão deputado como eu coloquei é que precisávamos do que mais do que 50% de servidores na secretaria naquele momento de escalada para conseguir prestar um bom serviço para a população mais do que da vacina para os médicos que estavam dentro dos hospitais mais do que os servidores nível 3 da superintendência de Belo Horizonte que a sua colega disse aqui que não foram vacinados que deveriam ser o primeiro segundo ou terceiro a vacinar esses que estavam em home office eram mais importantes para a estrutura de saúde do estado eles eram mais importantes o senhor quer me fazer acreditar ou compreender que esses que estavam em teletrabalho eram mais importantes para a estrutura do estado do que quem estava dentro de UTI fazendo massagem respiratória botando soro entubando gente é disso que a gente está discutindo e me assusta a frieza com que isso está sendo tratado senhor João o senhor era um todo poderoso da secretaria de estado de saúde mandava e desmandava lá dentro e nós estamos falando de uma escolha de Sofia de uma escolha de Sofia todo mundo merece mas nós tínhamos gente que estava em home office tínhamos gente que estava dentro da CTI eu gostaria que o senhor me dissesse se não era ao invés de inverter para tentar justificar vacinar quem estava no home office se não era melhor ter o bom senso de vacinar quem estava na linha de frente salvando vidas senhor João excelência como eu coloquei algumas vezes não houve informação técnica que me levasse a acreditar que não tinha chegado o momento da secretaria as informações que foram colocadas a todo momento não me levaram a acreditar que não estaria nesse momento como pelos percentuais de vacina entregues pelas normas que foram eu tenho documento aqui nessa CPI que nos foi entregue pelo conselho de medicina informando que nós não tínhamos médicos vacinados nessa cidade quando os senhores foram vacinados como que vocês não tinham documento como que vocês não tinham análise técnica não chegou ao conhecimento de vocês rasgaram os ofícios do conselho regional de medicina porque eles mandaram aqui para a CPI a cópia do que eles mandaram para vocês na secretaria isso não é um dado técnico a ser levado em conta o conselho regional de medicina diz que tem médico dentro de UTI no João 23 sem vacina vocês tem que escolher quem ser vacinado escolhem gente que estava em home office e o senhor me diz que não tinha dado técnico eu tenho aqui cópia está aqui conosco do conselho regional de medicina nós temos a fala que está à disposição da sua defesa a fala sentou aí na cadeira onde o senhor está presidente do conselho regional de medicina dizendo que insistentemente procuraram a secretaria municipal de belo horizonte a secretaria de estado dizendo que nós tínhamos médicos dentro de hospitais de ala covid sem vacina foi o mesmo dito pelo conselho de enfermagem de fisioterapia e de odontologia esses não são dados técnicos a serem levados em conta senhor João excelência como eu disse a área técnica entendeu que os 73% de vacinas para trabalhadores da saúde que já estavam disponíveis eram superiores a essa quantidade necessária e que casos de falta de vacina na ponta é óbvio que eles precisam ser tratados mas pelos quantitativos gerais e pelos dados do quines que inclusive tem várias duplicadas levaram a equipe técnica a entender que o quantitativo era suficiente eu acreditei nas informações que foram prestadas porque elas me pareciam plausíveis e ainda me parecem plausíveis senhor João senhor João a sua colega superintendente de belo horizonte disse aqui sentada na mesma cadeira que o senhor está que pessoas do nível 1 não foram vacinadas e ela disse que isso foi informado da secretaria de estado de saúde ela disse aqui transmitido ao vivo pela tv de assembleia esse dado técnico não foi levado em conta me parece senhor João com toda sinceridade que os únicos dados técnicos levados em conta foram aqueles que interessavam para fazê-los crer de que tinham sim que tomar a vacina que eu estou citando inúmeros dados técnicos aqui e nenhum deles me parece ter sido levado em conta os únicos levados em conta foram os dados técnicos que levavam ao convencimento próprio de que vocês sim deveriam ter tomado a vacina excelência informações adicionais acho que elas podem ser tratadas com a área técnica mas o senhor era o chefe da área técnica senhor João o senhor era o chefe do gabinete o gabinete mandava na secretaria o senhor era o chefe de todo mundo que estava abaixo do senhor e no serviço público se falha pela ação e pela omissão quando um servidor público deixa de fazer aquilo que lhe é de ofício ele também está errando quando o senhor deixa de tomar uma ação como superior e hierárquico de um erro que vem de um subalterno do senhor o senhor também falha o que o senhor faz aqui nesse momento é simplesmente transferir a responsabilidade respeitosamente presidente eu não entendo dessa forma as informações são tratadas dentro da secretaria de forma técnica cabe ao ao chefe da pasta entender aquelas informações e tomar sua decisão e durante todo momento de debate durante todo momento de tomada de decisão as informações mostradas eram plausíveis a secretaria de saúde ela é amplamente envolvida nas questões envolvendo o atendimento a covid o atendimento a linha de frente a secretaria ela dá suporte a todos esses trabalhadores seja com recursos com equipamentos com planejamento então não houve naquele momento nenhuma informação que foi debatida que me levasse a crer que a decisão que foi vinculada em CIB que foi vinculada no memorando 7 tivesse sido irregular eu passo a palavra ao deputado Noraldino Júnior pelo tempo de até 10 minutos senhor presidente cumprimento ao senhor e a todos os deputados aqui presentes senhor presidente primeiramente fazer referência aqui as palavras do deputado Rafael Martins e lamentar a reclamação que nós temos diariamente no nosso gabinete sobre a falta da segunda dose é lamentável e nessa colocação eu quero aqui fazer referência ao nosso presidente da casa deputado Agostinho Patrus que tem se esforçado dia e noite e tem buscado até com os meios cabíveis com os instrumentos que o estado tem para que o estado possa participar na fabricação das vacinas isso nós temos que dar mérito a quem tem mérito parabéns presidente Agostinho Patrus pela essa grande preocupação compartilhada por todos nós senhor presidente eu muitas coisas que foram colocadas aqui merecem esclarecimento eu ainda tenho algumas dúvidas em algumas questões que foram colocadas e foi por isso que quando da intervenção do sargento Rodrigues eu disse que eu não estava convencido como o deputado colocou que todos os deputados estavam convencidos eu disse que eu não estou convencido e vou finalizar a apuração de todos os nossos trabalhos para eu colocar o meu posicionamento sobre as pessoas que estão sendo aqui ouvidas eu quero só fazer uma menção aqui eu não conhecia antes daquela reunião que nós tivemos na área de distribuição o senhor João Pinho por estar aqui nessa CPI diferente grande parte o deputado João Vitor esteve lá o deputado sargento Rodrigues na CPI da Vale que onde nós tivemos aí pessoas que fizeram de tudo usaram todos os meios jurídicos para não estar aqui na CPI ou para não responder as perguntas de nossos deputados então fica aqui essa nossa colocação superiormente mas eu quero dizer presidente que eu queria fazer uma pergunta ao senhor João Pinho porque depois desse áudio ele foi exonerado nós tivemos aqui a oitiva da outra pessoa que participava do áudio que supostamente participava desse áudio eu queria perguntar quantas pessoas estavam nesse áudio João Pinho estavam nessa reunião deputado essas informações já foram coletadas no início da oitiva tudo bem presidente eu só quero para eu concatenar que não vou falar nome não ele já nos disse que foram cinco pessoas e já passou os nomes para a nossa consultoria os nomes estão à disposição de todos os deputados eu já tive assim acesso a esses nomes eu queria perguntar ao João Pinho se ele gravou essa reunião ou se ele autorizou alguém gravar essa reunião excelência não autorizei e não realizei a gravação presidente eu uma coisa que me incomoda muito a gente e eu acho que a CPI tem tido aí todo zelo e toda cautela com relação a lei geral de proteção de dados mas eu queria só pedir o senhor para poder fazer uma avaliação que nós tivemos aqui sendo ouvido aqui na semana passada o outro que fez aqui o seu depoimento que participou dessa reunião e ele não tomou a vacina ele somente participou da reunião ele não estava nas tratativas anteriores e ele participou daqui dessa reunião lembrando que o deputado Carlos foi muito feliz quando ele colocou aqui perguntou ao João Pinho se ele gravou a reunião e aí eu quero perguntar ao João Pinho se ele gravou se ele sabe quem gravou ou se ele sabe qual a motivação da gravação e a última pergunta que não foi feita as outras ele já respondeu qual a motivação da divulgação da gravação o senhor sabe alguma dessas motivações senhor João Pinho deputado infelizmente eu não consigo afirmar quem gravou acho que o perito técnico da Polícia Civil vai ter essa condição e não tenho ideia de qual seja a motivação na exposição do áudio eu digo isso presidente porque nos meus cinco minutos que restam eu tenho aí uma profunda isso me preocupa muito com não só com a legalidade mas com o caráter das pessoas que supostamente teriam gravado esse áudio e eu acho que a presença dessas pessoas que como o próprio presidente disse falando a palavra prevaricação eu não entendo o porquê que foi desconsiderada essa comissão que está fazendo essa avaliação que foi desconsiderada o Ministério Público que foi desconsiderada a Polícia Civil a Controladoria Geral do Estado para que esses áudios não tivessem sido antes entregues primeiramente a essas pessoas isso me incomoda muito então eu queria presidente assim como nós tivemos aqui esse ouro na semana passada essa pessoa que não foi vacinada e que teve aí a exposição eu não eu queria fazer essa avaliação aí fazer essa reavaliação sobre a só uma questão que se faz importante vossa excelência falou a mesma questão na reunião de quinta-feira passada é preciso ser esclarecido por parte dessa presidência que vossa excelência tem todas as prerrogativas de mandato regimentais de membro dessa comissão para apresentar os requerimentos se vossa excelência entende que algum servidor público precisa ser ouvido basta a vossa excelência apresentar o requerimento deputado o senhor não apresentou na quinta-feira ainda está em tempo de fazê-lo nessa reunião ótimo ótimo presidente está ok assim eu farei presidente mas eu estou só do usando da palavra para poder esclarecer esses pontos deixar bem claro esse ponto quero dizer presidente porque para mim é muito grave também o vazamento de reuniões isso aí é muito importante que seja esclarecido todos os pontos todos os pontos e aqui nós temos deputados e acredito todos os deputados que estão aqui estão aqui comprometidos no esclarecimento vossa excelência está demonstrando aí uma condução nesse sentido o relator desse jeito sargento Rodrigues deputado Guilherme todos os deputados que compõem a SCPI nesse ponto eu acho que esse dado é um dado necessário para esclarecer eu estava esperando aqui a oitiva aí do do João Pinho para entender como é que foi como é que foi dada essa essa reunião essa gravação então é por isso que eu queria me manifestar dessa forma presidente na necessidade de entender como foi feita essa reunião se teve mais alguma coisa nessa reunião enfim porque nós temos aí o convencimento presidente de que e eu não concordo com nenhuma prioridade que não seja estabelecida em critérios técnicos que não seja preenchida pelas pessoas que realmente necessitam então eu acredito que e esse é o objetivo da CPI que nós temos aí todos os instrumentos capazes de levantar fazer um levantamento técnico aprimorado para verificar quem participou e como participou dessa colocação à frente nas vacinações do Estado de Minas Gerais muito obrigado presidente muito obrigado deputado Noraldino quero apenas esclarecer que essa presidência sim tomou conhecimento do áudio quando foi divulgado pela imprensa esse áudio foi submetido à consultoria técnica dessa assembleia que entendeu com base em jurisprudências do Supremo Tribunal Federal de que é direito do cidadão gravar conversas para sua proteção quando na visão do mesmo há indício de ilícitos então por isso consideramos como parte dessa investigação a referida gravação que já foi considerada como legítima por um dos investigados e se não considerada como legítima pelo menos reconhecida como tendo acontecido tal diálogo pelo investigado ora presente nesta CPI passo a palavra ao deputado Ulisses Gomes vice-presidente dessa CPI para que faça os seus questionamentos no tempo de até 10 minutos obrigado presidente João Vitor todos os deputados e deputadas que nos acompanham boa tarde boa tarde senhor João Pinho presidente só queria solicitar vossa excelência orientação da assessoria para possível obviamente fundamentar apenas o tempo das minhas perguntas que eu vou procurar fazer pergunta e resposta com o convidado de hoje deputado Ulisses eu gostaria de pedir vossa excelência está bastante ruim o áudio eu gostaria de pedir uma reconexão do deputado nós aguardaremos pelo tempo aqui de um ou dois minutos para ver se conseguimos ter um som melhor até para que seja garantido ao investigado o amplo acesso à inteireza de sua fala Oi Carol tudo bem porque eu estou na outra não tem há sugestão da equipe técnica deputados de caso o senhor tente sem o vídeo apenas o áudio pode ser que melhore a qualidade do som o senhor gostaria de tentar deputado melhor agora está melhor agora pergunto a defesa está plenamente audível pode seguir deputado ok vamos ter um aparelho aqui senhor João eu queria perguntar a vossa excelência uma boa tarde mais uma vez eu vou trazer alguns trechos da entrevista da gravação para ajudá-lo na memória da antes das perguntas que eu farei o senhor fala durante a reunião abre a então o meu conselho seria que vocês passassem a vir pelo menos quatro vezes obviamente que numa semana ou outra vir três acho que não tem tanto problema mas que fosse estabelecido no documento que o regime não é de teletrabalho mais o regime é presencial nos termos do memorando número 7 que é pelo menos mais três vezes entendeu isso está na página quatro está no áudio da reunião e na página quatro das notas taquigráficas aí eu pergunto ao senhor o que motivou a convocar esta reunião boa tarde deputado Ulisses o motivo da reunião foi uma reunião de comum acordo entre a minha pessoa e o senhor Everton para que a gente pudesse orientar os servidores para que eles passassem a vir de forma presencial e era um tinha um contexto importante nesse sentido é que a secretaria vive um estresse muito grande desse momento de pandemia e era importante tanto era importante nessa abordagem aos servidores que a gente tivesse uma certa digamos gentileza nessa abordagem junto com eles para que tudo ocorresse da melhor forma com os servidores o secretário atual de saúde sabia dessa iniciativa de vossa excelência com o Everton para marcar essa reunião creio que ele não sabia também no outro trecho abre aspas a assembleia acabou de descobrir que o Fábio não tem a prerrogativa de progredir por ar de referendo só regredir por ar de referendo está na página 7 das notas tarque gráficas e continua a princípio nós vamos conseguir adulterar uma liberação para vocês progredirem página 8 e segue eu acho que a Joseli e a controladoria podem pegar a 7229 para falar ainda mais que a gente estava desorganizado falar abre aço porque você mandou esse tanto de gente então se não podiam voltar mais de 50% eu anotei aqui para tentar despachar com o Fábio na segunda uma possibilidade de a gente alterar a resolução porque estou com esse receio de as pessoas utilizarem isso para poder nos expor utilizarem isso contra a gente na página 8 um dos presentes então argumenta abre aspas eu combino vamos lá a partir da segunda-feira então a gente volta ao regime normal presencial vocês alteram este documento aí como é que é vocês continuam avisando avisando a gente como é que está fluindo está na página 14 e segue o senhor Everton responde abre aspas não na verdade o que vai acontecer se a gente acordar aqui aqui agora é que a partir de segunda-feira vocês vão vir de forma presencial eu faço a alteração no documento porque também não é fácil para mim não é gente eu já cheguei sendo meio que obrigado a tentar corrigir os problemas e aí o senhor João segue dizendo abre aspas o problema ou seja foco tentando corrigir a possibilidade de não abrir portas para mal intencionados e aí responde o senhor Everton isso e aí eu altero o documento diz o senhor Everton fica acordado entre a gente que vocês fazem o regime presencial e aí vocês tem que se comprometer se chegar a semana que vem e vocês continuarem mantendo o serviço de teletrabalho é um risco que vão estar correndo e aí o senhor João termina falando gente é isso é só a gente não dar mole para os mal intencionados vamos seguir fortes vamos seguir juntos vai dar tudo certo bom essa é a fala de vossa excelência e demais participantes da reunião eu pergunto o senhor reconhece que foi uma tentativa de combinar um discurso diferente da realidade dos dados como forma de dificultar as investigações do ministério público e da CPI senhor João excelência acho duas questões para tentar responder corretamente vossa excelência em alguns trechos acho que tem uma informação que é importante a gente ressaltar quando fala de progressão de CTL é uma informação sobre o Minas Consciente naquele momento ali eu estava conversando sobre o plano Minas Consciente durante essa reunião no sentido de que toda semana a gente a Secretaria de Saúde encaminha para o Comitê Extraordinário informações para a tomada de decisão sobre as ondas e parte desse fluxo parte desse processo ele ocorre de forma regular durante a semana terça-feira são levantados os dados eles são debatidos internamente na Secretaria quarta-feira essas informações vão para o grupo executivo que é uma instância para esse fim para debater as questões do Minas Consciente e na quinta-feira esse debate ele culmina no Comitê Extraordinário para tomar a sua decisão então essa decisão é tomada sobre a onda apropriada por região naquela semana e o Secretário de Estado não só o Secretário Fábio o Secretário Carlos na época mas o Secretário de Saúde ele sempre tem a prerrogativa de fazer uma decisão imediata para regressão de ondas se houver uma necessidade por exemplo o Comitê Extraordinário tomou sua decisão na quinta chega no sábado a Secretaria de Saúde entendeu alguma informação relevante sobre a pandemia sobre o aperto da pandemia ou qualquer coisa nesse sentido então o Secretário de Estado pode regredir as ondas daquela região ou de todo o Estado em benefício da população digamos então quando eu falo as minhas falas sobre regredir quando eu coloco isso na reunião a gente estava fazendo ali um pequeno parênteses eu estava explicando uma questão do Minas Consciente que é isso as progressões de onda isso aí eu compreendi mas com relação então a resposta ao MP o senhor não o senhor não reconhece que foi uma tentativa de combinar um discurso diferente da realidade dos fatos para a forma de no mínimo confundir a CPI e o Ministério Público conforme comenta na reunião e ainda encerra com o chavão vamos seguir fortes juntos que vai dar tudo certo como eu disse deputado a gente vivia um momento a gente ainda a Secretaria ainda vive um momento de pandemia em alta num momento extremamente delicado a gente está tratando com servidores que estão num estresse de combate à pandemia desde o ano passado então é um momento muito estressante para os servidores um momento psicológico muito estressante para os servidores então quando a gente se adereça a servidores em qualquer tipo de situação pelo menos o meu perfil é nesse sentido de adereçar eles de forma calma de forma tranquila para que eles entendam a questão que está sendo levada o conhecimento deles então a forma de adereçar eles é sempre pelo menos da minha parte é sempre muito gentil em qualquer tipo de situação envolvendo a Secretaria envolvendo os colegas não tive nenhuma tentativa de simular a realidade como eu coloquei anteriormente os regimes de trabalho a frequência se os servidores estavam ou não em tal regime é uma informação que é gerida direto pelas chefias é incluída direto no sistema de ponto e ela não é alterada de forma alguma então eu sempre coloco que a informação deve retratar a realidade então se ele estava em um dia ou em alguma semana em teletrabalho é isso que eu me referi antes como fotografia essa fotografia já tinha sido feita e foi devidamente encaminhada o questionamento a solicitação de informações que o MP encaminhou foi direcionado ao senhor ou ao secretário do estado? O Ministério Público nesse caso mandou ofício para vários para várias chefias internas não só para a comunicação mas para praticamente todas as unidades internas e por regramento interno da secretaria cabe ao gabinete encaminhar essas informações aos órgãos de controle isso acontece com o Tribunal de Contas com o Ministério Público então todos receberam essa esse questionamento da MP todos os setores é isso? Eu não sei informar se todos mas foram inúmeros ofícios nesse sentido foram muitas áreas podem ser que tenham sido todos eu não teria certeza para falar mas foram muitos e por essa por essa regra interna cabe ao gabinete então a gente recebe as informações a gente não manipula essas informações a gente simplesmente encaminha ao Ministério Público e foi encaminhado ao Ministério Público que essas pessoas estavam no passado em teletrabalho e que perdão não falou nada não ah é porque deu uma falha no áudio eu achei que o senhor tinha feito uso da fala então essa informação foi encaminhada ao Ministério Público então o Ministério Público tem posse da informação né de que eles estariam anteriormente em teletrabalho o senhor diz a todo momento que não é diz assim né não é de minha gestão não é de minha competência não é minha atribuição em alguns momentos da auditiva aqui hoje fazer alterações dos fatos senhor João para mudar as pessoas de teletrabalho para a presencial era atribuição de vossa excelência empresário deputado como eu disse eu não fiz qualquer orientação ou mudança do regime anterior deles eu sugeri com que eles passassem a vir de forma presencial então eu estava ali pela prerrogativa de contato com os servidores junto com o senhor Everton para passar essa informação para os servidores quando o senhor chama essa reunião do MP senhor João essa para combinar obviamente a resposta que encaminhar o MP o senhor identificou apenas dois servidores da área da comunicação certo que foram exatamente os dois que participaram desta reunião não tinha outros setores com outros servidores em teletrabalho procedimento de consulta não foi o mesmo para as outras outras diretorias departamentos da área da saúde ou foi só para comunicação apenas um minuto antes do senhor responder deputado Ulisses o tempo que o senhor expirou o senhor tem direito a mais três minutos de réplica o senhor gostaria de fazer uso presidente só pela ordem uma dúvida está contando o tempo da resposta dele ou só o tempo da pergunta é como em todos os casos deputado o tempo da pergunta e da resposta por reconhecer deputado a importância da oitiva com o senhor o problema que o senhor também depende na resposta ou seja a gente não consegue fazer as perguntas deputado nós não temos hora para sair daqui nós não temos pressa para ir embora daqui nós vamos dar os dez minutos ao senhor depois mais três minutos depois disso nós vamos ouvir o deputado sargento Rodrigues deputado Zé Guilherme e posteriormente cumprido o rito para todos os titulares e suplentes nós franquearemos o tempo necessário para que todas as perguntas sejam feitas ao senhor João ele responderá todas as perguntas necessárias peço apenas para que cumpramos o rito que foi seguido até aqui e na sequência daremos o tempo necessário para complemento de questões ok eu teria ainda mais 15 perguntas a fazer presidente mas eu vou usar dos três minutos para tentar mais um ao menos e ficar demais para a próxima inscrição eu peço que seja contado mais os três minutos para o deputado Ulisses Gomes depois dos suplentes da comissão nós abriremos o tempo necessário para o complemento das questões de vossa excelência para encerrar senhor João dentro desse raciocínio desses trechos que eu li para não entrar em outra pergunta para a gente quando o senhor fala aí acabou com o presidente eu queria compreender melhor no que diz respeito a orientação que o senhor deu a área da comunicação se foi a mesma para outros setores ou se isso só aconteceu na comunicação se o senhor conseguiu identificar apenas dois servidores de teletrabalho deputado outras chefias não me procuraram para esse assunto eles responderam no âmbito de suas competências então a única chefia que me procurou para esse assunto específico foi a assessoria de comunicação eu fico assim não é possível que o único setor que foi identificado foi o único que gravou e foi o único que recebeu essa orientação por isso que eu queria saber de vossa excelência se houve essa identificação nos outros setores e termino presidente ainda ao tempo senhor João quem foi o responsável por receber a relação de servidores de cada setor e elaborar a lista de prioridades da vacinação dentro dos trabalhadores de saúde como determina o memorando número 7 o senhor poderia dizer para mim quem foi o responsável em receber essa relação deputado Ulisses eu não saberia falar o nome da pessoa individualmente creio que no memorando 7 tem um e-mail com o nome de algum servidor nesse sentido mas me permite o senhor teve que mandar a sua lista pessoal o senhor não sabe para quem o senhor mandou sua lista exatamente cada um tinha que mandar o senhor era chefe de um departamento o senhor tinha que mandar a sua lista para alguém o senhor vai me dizer que o senhor não sabe para quem o senhor mandou o processo estabelecido até o próprio memorando coloca que existem pontos focais em cada unidade interna para encaminhar o e-mail o senhor enviou a sua para quem o senhor o ponto focal do gabinete encaminhou para os e-mails alocados os e-mails que estavam discriminados no memorando 7 eu não me lembro de cabeça quem que seria essa pessoa que receberia o senhor era chefe de gabinete da secretaria de saúde responsável como o senhor disse o senhor começou aqui dizendo do seu currículo e das suas funções das suas atribuições aliás ouvindo o senhor na primeira ação da comitiva nós começamos tendo a oportunidade de conhecê-lo e ouvir o senhor detalhou a todo momento suas funções atribuições como gestor chefe de gabinete o senhor não sabe dizer o nome de uma pessoa que é a responsável em receber a lista não lembro de cabeça deputado o nome dessa pessoa se não me engano está no próprio memorando 7 então não não me recordo aí o deputado Sargento Rodrigues foi cirúrgico ao dizer isso o senhor consegue ser técnico eficiente naquilo que interessa ser cirúrgico naquilo que demonstra sua competência naquilo que realmente a CPI precisa para averiguar e eu digo aqui algo que é simples para um chefe de gabinete que coordena uma equipe para cuidar dá algo que é fundamental hoje a lista de vacinação você não sabe para quem caminhar eu tenho mais 14 perguntas presidente aí eu vou deixar para depois deixa eu fazer uma pergunta se eu te entregar o memorando 7 se eu saberei me indicar onde que está isso aqui creio que sim por gentileza vai saber não memória dele não apitou se eu tiver dentro dos 3 minutos eu ainda faço mais perguntas já venceram os 3 minutos deputado como nós temos dito e buscado respeitar sempre a questão da lei geral de proteção de dados o senhor me indicou e aqui tem o nome de uma servidora que até o momento não é investigada seria essa pessoa responsável que está aqui indicada pelo senhor no ponto 4 controle de vacinação do memorando número 7 foi para essa pessoa que o senhor enviou o seu e-mail como eu disse não fui eu que enviei diretamente o e-mail existem pontos focais para fazer a parte operacional de encaminhar então o ponto focal do gabinete encaminhou o e-mail para esses e-mails o senhor sabe me dizer o cargo dessa servidora que está aqui não sei ela é uma pessoa da subsecretaria de vigilância eu estou impressionado como é que o senhor sabia de poucas coisas dentro de uma secretaria que o senhor era o chefe de gabinete nós estamos falando da maior crise sanitária da história da humanidade da história recente da humanidade só nesse estado nós temos perto de 40 mil mortos quase 400 mil mortos no Brasil o chefe de gabinete não sabe de um monte de coisa eu fico impressionado com a palavra o deputado sargento Rodrigues pelo tempo de 5 minutos com o direito a réplica de mais 3 presidente eu gostaria de perguntar ao senhor João Márcio Silva de Pinho o seguinte em várias respostas dadas ao presidente da CPI o deputado João Vítio Xavier o senhor alegou que estava seguindo a área técnica que entendeu que 73% daquelas doses eram o suficiente para vacinar é isso mesmo o senhor confirma em relação a essa orientação que o senhor seguia sim deputado eu sigo as orientações e as diretrizes que são feitas pela secretaria e a área técnica nos indicou naquele momento que as doses que foram encaminhadas para os trabalhadores de saúde elas eram suficientes para 73% são informações que vinham inclusive do ministério da saúde com base nos sistemas oficiais que todas as doses eram suficientes para 73% de todos os trabalhadores da saúde do estado quando o senhor fala que seguia a área técnica e as demais normas o que o senhor chama de demais normas ou regras o que o senhor chama o que o senhor está citando o senhor está citando é leis é memorandos é portarias é o que deputado o que eu posso colocar para o senhor aqui são todos os normativos que foram colocados com base a esse tema o que a gente teria pode continuar perdão a gente tem a lei do PNI é uma lei que eu não me recordo o número acho que é 6.975 6.259 perdão de 1975 é a lei que institui o plano nacional de imunização temos o PNO o plano nacional de operacionalização temos a lei 13.979 que coloca diversas instâncias como essenciais o que inclui os trabalhadores os servidores públicos de saúde como essenciais inclusive os administrativos e a própria deliberação da CIB como a gente colocou que foi feita a partir do PNO creio que esses sejam os principais normas as leis e regramentos sobre essa matéria os memorandos 6 e 7 o senhor inclui nisso aí ou eles não estão subordinados ou eles são uns ETs sobre esse tema sim o memorando 7 é o que adapta a realidade interna da secretaria em decorrência da deliberação da CIB os 6 e os 6 os dois tem um objetivo muito semelhante o memorando 7 ele estabelece a vacinação para o nível central e para a superintendência de Belo Horizonte e o memorando 6 ele estabelece os critérios para as demais 27 unidades regionais ok com relação aos dois memorandos 6 e 7 já que o senhor é seguidor das normas tudo direitinho o senhor afirmou aqui o tempo todo numa tentativa de se desviar das perguntas feitas aqui pelos diversos deputados o senhor se enquadra em qual item aqui de 1 a 8 eu me enquadro no item 4 no item 4 trabalhadores que exerçam sua atividade nos almoxarifados que a gente está no 6 eu creio que esse é o memorando 6 eu me enquadro no memorando 7 ah no memorando 7 então no item 4 trabalhadores que exerçam suas atividades nos almoxarifados é isso trabalhadores que estão ou necessitam com justificativa ir para campo investigação vistoria e visitas técnicas onde que está isso por exemplo o item 4 do memorando 7 deputado trabalhadores que estão ou necessitam com justificativa ir para campo investigação vistoria e visitas técnicas o senhor disse aqui que foi vacinado no dia 19 de fevereiro não é isso correto que o secretário adjunto e o de saúde à época também foram perfeito e dentro dessas prioridades aqui o senhor mesmo está afirmando o senhor acha que o senhor não é um fura-fila considerando considerando o senhor o secretário adjunto e o secretário à época considerando que ainda haviam trabalhadores que exerciam suas atividades na ponta da linha como disse aqui exaustivamente o presidente da CPI médicos enfermeiros auxiliares que estão na ponta da linha e que ainda não receberam a vacina o senhor não se enquadra aqui como fura-fila não? A comparação com os trabalhadores da ponta ela não está dentro do memorando 7 Ah não? Então essa ordem de prioridade aqui quem estabeleceu? Essa ordem de prioridade deputado ela coloca a ordem de prioridade dentro da secretaria estadual de saúde dentro da secretaria a secretaria estadual de saúde ela não ela não faz atendimento covid do paciente diretamente então o grupo o grupo de trabalhador de médicos de enfermeiros ele não faz parte do memorando 7 Mas eu reforço se me permite não, mas espera aí presidente a superintendente de Belo Horizonte esteve aqui trabalhadores que exerçam suas atividades nas centrais regionais de regulação trabalhadores das regionais da própria secretaria que estão lá na ponta da linha que não foram vacinados e o senhor o secretário e o adjunto foram vacinados o senhor acha que o senhor está na frente numa ordem de prioridade aqui dentro do próprio memorando? Eu não sei qual que é o enquadramento da superintendente Débora e o organograma de vacinação o cronograma de vacinação dentro da secretaria dentro desses oito grupos ele não é gerido pelo gabinete então eu não sei informar essa comparação entre alguma pessoa do gabinete ou de uma subsecretaria com a superintendente de Belo Horizonte Só para informar deputado Sargento o tempo de vossa excelência esgotou o senhor gostaria de usar a réplica de mais três minutos? Sim presidente Mais três minutos deputado Sargento Esse cidadão que aqui está na condição de convocado furou a fila e aí diferentemente do que pensa o deputado Noraldino Noraldino quando vossa excelência diz aqui que entende a preocupação do presidente o próprio presidente da CP João Vítio Xavier citou o exemplo nosso aqui nosso nós perdemos um parlamentar muito querido por todos nós nessa casa Luiz Humberto Carneiro estava exercendo mandatos aqui comigo já cinco mandatos porque ele respeitou a ordem mas o senhor não respeitou a ordem e o senhor diz aqui que estava cumprindo norma técnica estava cumprindo as regras o senhor descumpriu regras claramente o senhor descumpriu regras diferentemente do que pensa o deputado Noraldino eu entendo que o senhor não só cometeu prevaricação quando deixou de tomar providência não cabia a minha toda apuração de fato realmente não cabia o senhor não o senhor não é corregedor o senhor não representa órgão de correção cabia o senhor tomar providência oficiar e o senhor deixou de praticar de ofício o senhor praticou crime de prevaricação mas também de improbidade está lá disposto no artigo 11 da lei 8.492 barra 92 isso para mim está muito claro o deputado Noraldino pensa diferente até porque ele está na base de governo e eu penso diferente porque estou no bloco parlamentar independente então nós pensamos diferente o áudio vazado é muito grave as afirmações que o senhor faz é muito grave a tentativa clara de tentar ludibriar os trabalhos da comissão parlamentar de inquérito e do ministério público é muito clara não adianta o senhor vir aqui e fazer esquivar de um lado esquivar do outro esquivar do lado esquivar do outro mas os fatos por si só praticados pelo senhor ou não praticados pela ação ou pela omissão para nós isso aqui está muito claro aliás não está para o deputado Noraldino mas para esse deputado para o deputado sargento Rodrigues está muito claro eu quero aproveitar ainda o tempo que me resta gostaria de pedir que passasse aqui aproveitando que o presidente se ausentou para já passar o vídeo aqui onde o governador usa inclusive os servidores da segurança pública para dar publicidade aos trabalhos que é feito na pandemia até por o nosso convidado aqui o nosso convidado convocado vê a gravidade do que é se fura a fila por gentileza a pandemia mudou a vida de todo mundo para superá-la o governo de minas continua sempre presente além de cuidar da sua segurança 24 horas por dia distribuímos mais de mil respiradores por toda a Minas Gerais continuamos atendendo a todos os chamados e estamos dando apoio e proteção ao transporte de vacinas para todo o estado coordenamos a produção de máscaras pelas unidades prisionais e sócio-educativas foram mais de 5 milhões de máscaras juntos ajudamos a diminuir a criminalidade para o menor índice dos últimos 9 anos não vai ser fácil não vai ser de uma hora para outra mas quando tudo voltar ao normal Minas tem tudo para estar lá na frente Minas Gerais governo diferente estado eficiente Bom eu pedi para passar esse vídeo de 50 segundos só para ilustrar a nossa fala enquanto o governador utiliza esse vídeo nas suas redes sociais para se promover nas redes sociais a vacinação não chegou conforme determina o plano nacional de imunização e de operação e operacionalização da vacina até os servidores da segurança pública conforme as doses porque está estipulado o plano nacional de imunização 6% e nós temos aqui remessas que chegaram vultuosas e milhares de servidores da segurança pública também não receberam por isso apresentei requerimento solicitando um cronograma para que o governo possa nos informar corretamente com base nas doses recebidas pelo ministério da saúde entregues ao governo de Minas qual é o percentual e quantos de cada categoria já foram vacinados até o momento infelizmente as reclamações são muitas que tem chegado até o nosso gabinete eu quero encerrar as minhas considerações dizendo que ainda bem que a CPI é assim um pensa de um jeito ou ele pensa do outro né e em relação as as falas aqui o deputado Ulisses captou rapidamente infelizmente por algumas questões o nosso convocado ele é técnico ele é preciso ele é detalhista quando trazer um pouco a realidade dos fatos que aconteceram de fatos aí dá uma amnésia no convocado a memória dele vai embora é o parece e se esquiva o tempo todo presidência nesse momento passa a presidência ao deputado Guilherme da Cunha ou desculpa passa a a fala ao deputado José Guilherme vossa excelência tem a palavra muito obrigado deputado sargento Rodrigues complementando vossa excelência complementando ao João de Pinho e João foi dito aí várias vezes repetido o município de Belo Horizonte recebeu o quantitativo de doses para vacinar 73% dos trabalhadores de saúde os trabalhadores de lei de frente né de hospitais estavam contidos nessa porcentagem nos casos em que não foram vacinados de quem é responsabilidade porque vários presidentes de de conselhos de sindicatos estiveram aí presente por exemplo dizendo que trabalhadores de UTI de CPI do João 23 não tinham sido vacinados então eu queria saber de quem é essa responsabilidade João deputado boa tarde deputado José Guilherme é a responsabilidade nesse sentido é da secretaria municipal daquela cidade mas é importante colocar que os dados são muito variáveis entre as unidades então vou dar um exemplo qualquer aqui em termos de quantidade então por exemplo se mandamos se a secretaria enviou mil doses para um determinado município pelos sistemas oficiais constava mil e quinhentos servidores da trabalhadores de saúde por exemplo então ela conseguiria imunizar apenas mil pessoas mas eventualmente esses dados eles podem estar defasados para mais ou para menos então é importante nesses casos verificar com as secretarias municipais qual que é a realidade de cada cidade pode ser alguma realidade que eles tenham menos trabalhadores do que os mil e por isso eles puderam passar para novos grupos ou que eles tenham muito mais trabalhadores do que os mil e não conseguiram fazer a vacinação porque enfim os dados estavam defasados ou qualquer coisa nesse sentido mas a responsabilidade seria do município de fazer esse enfim essa aferição obrigado é isso que eu entendo sabe desde o início é preciso que nós ouçamos a secretaria municipal de saúde de Belo Horizonte tudo passa por lá todos os questionamentos todas as dificuldades e no dia de hoje né tá sendo um dia muito triste as pessoas de 67 anos a 64 não vão receber no prazo definido a segunda dose da vacina e o que isso vai representar será que vão estar realmente imunizados quando quando sabe-se lá eles receberam essa segunda dose na semana passada a prefeitura diz que não tinha seguido do Conselho do Ministério da Saúde e tinha guardado as vacinas hoje ela bem diz que não guardou e o que tá acontecendo de realidade não está sendo vacinado as pessoas de 67 66 65 64 anos o deputado Rafael Martins diz que tá recebendo várias comunicações eu tenho certeza que todos nós estamos recebendo porque a incerteza é muito grande a insegurança é muito grande passados 28 dias essa vacina vai ter validade a segunda dose como que será e o risco para essas pessoas então eu reitero aqui é preciso que nós ouçamos e que nós possamos dar também vez a Secretaria Municipal de Saúde Belo Horizonte de explicar o que aconteceu em todas as oitivas em todas as palavras sempre apareceu a Secretaria Municipal de Saúde nós precisamos de ouvi-los nós temos que entender o que está acontecendo faço novamente esse apelo agradecendo e devolvo a palavra a presidência ao nobre deputado Sargento Rodrigues quero agradecer as intervenções do colega deputado José Guilherme também penso da mesma maneira que nós temos que ouvir alguns secretários municipais dentre esses o secretário municipal de Belo Horizonte para que ele possa vir aqui esclarecer eu ainda aproveito esse momento em que o presidente da CPI se encontra ali fora para perguntar para novamente fazer a seguinte indagação ao senhor Marcio João Marcio Silva de Pim o senhor participou da elaboração desses dois memorandos seis e sete participei pelo ponto de vista do debate o memorando ele é exarado pelo secretário de Estado com a subsecretária e depois de o senhor tomou conhecimento depois do debate quando porque um está aqui datado de nove de seis de março está dia nove e o dia quinze de março de fevereiro o memorando seis datado de nove de fevereiro e o memorando sete de quinze de fevereiro o senhor participou dos debates com as ideias e sugestões para formatar isso foi isso que o senhor disse correto e depois de elaborado o senhor tomou conhecimento deles enquanto chefe de gabinete sim após a publicação após a assinatura até é importante só ressaltar excelência a data mais importante às vezes não é a data que fica em cima mas a data da assinatura eletrônica porque às vezes a autoridade que vai assinar o documento ela gasta um ou dois dias a mais para revisar então a data da assinatura ela sempre vai estar um pouco mais próxima aos fatos então eu não sei precisar o dia mas após a assinatura dos documentos se tratando de um memorando circular ele é encaminhado para toda a casa incluindo para o gabinete e para cumprimento o memorando 6 ele vai para as regionais então ele deve ir para as regionais um ou no máximo dois dias depois da assinatura eletrônica e o memorando número 7 para as unidades internas também da mesma forma ou no dia provavelmente nos dias logo posteriores bom o memorando 7 datado de 15 de julho foi assinado aqui conforme está aqui dia 17 do 2 pelas as pelo senhor Carlos Eduardo o secretário pela Janaína Passos de Paula subsecretária bom estão aqui eu aproveito aqui presidente já que o deputado José Guilherme já inclusive eu concedi a palavra a ele de perguntar aqui presidente perguntei para o convocado se ele tinha conhecimento dos memorandos ele falou que participou dos debates que dos debates sugestões para formatar os dois memorandos eu vou permitir essa pergunta de vossa excelência e na sequência seguirei a ordem ouvindo o deputado Ulisses que estava inscrito e na sequência vossa excelência ok mas o mais engraçado é o seguinte presidente eu pergunto aqui senhor João Márcio Silva de Pinho o senhor disse que enquadrava aqui na ordem do item 4 enquanto eu afirmei que havia outros trabalhadores no item 1 2 e 3 de ordem de prioridade que não foram vacinados isso aqui ficou patentemente inclusive com conselho regional de medicina de tudo de enfermagem de tudo eu pergunto senhor que tipo de trabalho de campo investigação vistorias e visitas técnicas o senhor fazia para se enquadrar aqui perfeito excelência a minha necessidade como grupo 4 ela primeiro deriva das competências do chefe de gabinete então eu sou o substituto natural do secretário então em eventuais viagens estabelecidas por ele ou eu preciso substituí-lo ou eu preciso acompanhá-lo para os trabalhos para a visita que é realizada como eu falei anteriormente a gente tinha uma carga muito grande no gabinete de trabalho relacionado aos hospitais regionais então isso também passou a ser parte do nosso cotidiano e teve um caso bem que foi bastante divulgado anteriormente ano passado a gente teve um surto de covid dentro do cerimonial do governador não sei se vocês se lembram se as excelências se lembram foi amplamente divulgado e confirmado e na ocasião foi necessário que eu acompanhasse a equipe técnica para fazer o acompanhamento e as coletas foi um surto muito grande não em termos de confirmados mas foi um surto muito grande em termos de contato dado a natureza dessas pessoas de contato então foram mais de 120 coletas então foi necessário que eu me deslocasse para o local junto com a equipe para dar o apoio para essas coletas e foi inclusive provavelmente essa ocasião que eu contraí covid dois dias depois eu passei a ter os meus sintomas então são visitas que de tempos em tempos a gente precisa ir para acompanhar a área técnica e como eu falei anteriormente visita que eu fiz no colégio militar para ver as questões dos protocolos para retorno às aulas então aqui são alguns exemplos dessas visitas que acabam sendo necessárias para mim ou para o gabinete de uma forma geral a doutora Joseli discorda como isso sendo linha de frente ela disse aqui na CPI o senhor discorda dela? excelência eu respeitosamente entendo que são categorias diferentes quando eu coloco quando o memorando 7 coloca a atividade em campo isso é uma categorização dentro do grupo 11 da deliberação da CIB e não uma categorização dentro do grupo 4 ou 5 se não me engano a deliberação da CIB coloca esses profissionais de atendimento covid ou em grupo 5 alguma coisa nesse sentido então quando a gente coloca a atividade em campo da Secretaria de Saúde a gente está falando digamos um grupo interno dentro do 11 seu João uma curiosidade já passo ao deputado Ulisses o senhor Eduardo Luiz da Silva presidente do COSEMES ele disse aqui que vocês não submeteram à CIB os senhores não submeteram à CIB a deliberação 6 nem a deliberação 7 e que ele entende como um membro da CIB que precisaria ser repassado aquilo ali deveria ter sido pactuado e votado na CIB é um entendimento que foi dito aqui do senhor Eduardo Luiz por que vocês não passaram isso pela CIB entendo e respeito a visão do do Eduardo presidente do COSEMES a gente tem uma uma relação muito respeitosa na condição dos trabalhos da CIB e da Secretaria mas de fato o secretário e a a subsecretária a secretaria como um todo não entendeu que essa organização interna era necessário tendo em vista que a CIB já havia colocado o grupo 11 a secretaria estadual de saúde junto com a secretaria municipal a secretaria entendeu que qualquer organização dentro do grupo 11 seria um ato de gestão talvez o que a CIB não soubesse naquele momento é que para vacinar o grupo 11 se as vacinas não seriam entregues para a prefeitura de Belo Horizonte que era a dona das vacinas talvez por isso ele considera importante deputado Ulisses Gomes vossa excelência tem mais 10 minutos para os seus questionamentos eu peço também aos deputados presentes é Guilherme Carlos Pimenta e Guilherme da Cunha que são membros dessa comissão que por gentileza façam a inscrição caso queiram usar novamente da palavra e solicito aos deputados e deputadas membros dessa comissão que por gentileza não deixem a reunião antes da votação dos requerimentos temos requerimentos importantes para serem apreciados ainda hoje obrigado presidente me ouve agora te ouço bem te ouço bem não me confunda deputado bom presidente dando sequência a avaliação do áudio a partir da descrição que a Assembleia fez espero que o senhor João tenha também além do acesso que ele confirmou ter tido pelo áudio das notas taquigráficas para que ele possa acompanhar na página 6 na fala dele ele diz o seguinte abre aspas eu acho que poderia porque estou até me fazendo advogado diabo em tese há duas questões a primeira vocês foram colocados na lista pela Virgínia não como teletrabalho vocês foram colocados como trabalho presencial isso é o que o senhor João afirma durante a reunião colocando a responsabilidade sobre a Virgínia dizendo claramente vou repetir abre aspas vocês foram colocados na lista pela Virgínia não como teletrabalho vocês foram colocados como trabalho presencial e eles afirmam durante a reunião que estão trabalhando em casa e continua essa é a forma como está estabelecido no e-mail que a Ascom mandou para a subsecretária de vigilância então aqui tem um grau de exposição direta uma ligação direta que não se fecha fecha aspas Sr. João o senhor reconhece que a ex-coordenadora da Ascom a senhora Virgínia mentiu para subsecretária de vigilância quanto ao regime de trabalho presencial ou de teletrabalho de parte dos servidores da Ascom deputado Ulisses eu não tenho clareza para responder essa afirmação vou relembrar o senhor o senhor era chefe de gabinete da secretaria o senhor já disse para nós várias vezes da atribuição de vossa excelência que coordenava muito bem aquela secretaria então o senhor era chefe de gabinete o senhor coordenava o senhor acompanhou as deliberações disso tudo participou da reunião o senhor já ouviu o áudio então o senhor não lembra da reunião tem o áudio tem as notas saquegráficas e na reunião o senhor diz e o senhor dizer que não lembra é estranho porque o senhor além de ser tudo isso que eu disse ainda fala na reunião claramente que a Virgínia não colocou como teletrabalho mas colocou como trabalho presencial sabendo dessa informação porque o senhor afirmou o senhor acha que ela mentiu ou não senhor João eu não tenho como responder essa afirmação em nome dela mas então em nome do senhor o senhor acha que está certo ou está errado ela dizer que quem estava em casa estava trabalhando na presencial deputado acho que são perguntas que serão na minha visão respeitosamente melhor adereçadas a ela mas eu gostaria da opinião do senhor excelente excelente chefe de gabinete da secretaria do qual ela fazia parte o senhor estava coordenando uma reunião para deliberar orientar melhor estes servidores que ela disse na resposta que estava em teletrabalho sendo que estavam trabalhando em campo sendo que estava em teletrabalho aí eu pergunto novamente para o senhor o senhor acha correto isso ela mentiu ou não não cabe a mim fazer essa afirmação deputado é difícil o senhor coordenou uma reunião querendo mudar exatamente esse procedimento na secretaria mas vou seguir e de repente deixa eu fazer a pergunta de uma outra maneira deputado Ulisses se eu puder só para parar meu tempo pararei pararei tecnicamente então seu João ela estava certa ou errada na maneira técnica que ela respondeu excelência eu acho que a melhor oportunidade para esclarecer o motivo do enquadramento seria da própria pessoa seu João o senhor era chefe dela tecnicamente o senhor não tem condição de me dizer se tecnicamente estava certo ou errado uma pergunta simples eu compreendo que se ao detectar nós vamos ouvir ela amanhã ela afirmando certo ou errado mas a gente comprovar depois o senhor João é responsável por isso a oportunidade que o senhor tem aqui hoje é de apenas opinar se ela estava certa ou errada porque pelo menos de alguma forma tira a responsabilidade do senhor se esse erro foi só dela ou sobre a sua chefia ela errou com o seu consentimento então deputado na minha visão duas questões são necessárias para contextualizar essa situação a primeira que é a autonomia do enquadramento e do regime de trabalho desses trabalhadores era da senhora Virginia então a motivação e o enquadramento a motivação de enquadramento e se eles o regime deles é uma informação que ela deve se adereçar e o fluxo de trabalho estabelecido foi não perpassava o gabinete então não era competência minha no âmbito do memorando 7 revisar a lista que ela havia estabelecido a motivação que ela tinha colocado então essa autonomia é dela ok está registrado então a gente vai obviamente discutir isso com ela amanhã mas sabendo que nesse caso a responsabilidade a partir da opinião de vossa excelência é toda dela solicita a recomposição solicita a recomposição de tempo em dois minutos deputado Ulisse obrigado presidente quero seguir nas perguntas aqui trazendo mais um trecho da reunião que consta da página 6 das notas taquigráficas abre aspas e a outra coisa até assim foi uma fala completamente equivocada do governador do estado diz o senhor João foi muito ruim até conversava com ele como é o João que fala então ele conversou mas ele diz até conversava com ele para não fazer esse tipo de fala depois mas o governador falou que a CGE já tinha visto que havia gente que foi vacinada estando em teletrabalho senhor João o senhor reconhece que encontrou que o governador tentou convencê-lo a mudar esse discurso mesmo que ele não tenha concordado com a sua recomendação conforme falou durante a reunião deputado eu não conversei com o governador sobre esse assunto a questão da CGE inclusive foi uma fala do próprio controlador aqui nessa casa não foi uma fala minha então esse tema em momento algum foi tratado diretamente com o governador depois se a gente puder presidente eu não tenho áudio exatamente nesse trecho mas eu tenho as notas aqui gráfica ainda se for possível pedir assessoria que exatamente pegasse esse trecho que eu vou ler exatamente como o senhor João diz abre aspas até conversava com ele para não fazer esse tipo de fala depois então quando o senhor fala eu até falava com ele agora o senhor negar que falou com ele o que falou pode ter até outros assuntos que o senhor não queira falar mas o senhor afirma na reunião ou o senhor mentiu para o seu subordinado da comunicação e para os seus servidores que falou o governador mas que o senhor disse durante a reunião eu repito aqui abre aspas até conversava com ele para não fazer esse tipo de fala depois e aí segue mas o governador falou que a CGE já tinha visto que havia gente que foi vacinada estando em teletrabalho o senhor quando o senhor fala aqui eu estou com a palavra o senhor não tem questão de ordem no momento da fala do deputado o senhor aguarde por gentileza ele encerrar a fala dele para o senhor apresentar a sua questão de ordem quando o senhor fala aqui que esteve com ele com quem o senhor esteve então senhor presidente pela ordem antes que a pessoa responda porque o que foi dito deputado o senhor não tem a palavra nesse momento após o final da fala do deputado Ulisses Gomes eu permitirei ao senhor realizar a sua questão de ordem vossa excelência não tem a palavra nesse momento vossa excelência não é advogado de defesa a palavra está com a fala com o deputado Ulisses Gomes eu peço por gentileza que corte a fala do deputado Guilherme da Cunha e após o final da fala do deputado Ulisses Gomes ele terá a oportunidade de se manifestar com a palavra do deputado Ulisses Gomes obrigado presidente eu vou abrir a aspas de novo já que eu fui prejudicado na fala para que o senhor João solicita a recomposição do tempo deputado Ulisses Gomes e aspas diz assim a fala do João e a outra coisa até aqui assim foi uma fala completamente equivocada do governador do estado quem deu este nome não fui eu está no áudio e está nas nossas tags gráficos obviamente transcritas a partir do áudio o próprio ex-chefe de gabinete João fala isso abre aspas foi uma fala completamente equivocada do governador não estou aqui julgando o governador estou só dizendo que ele João disse que foi uma fala equivocada do governador e afirma foi muito ruim ele e completa até até conversava com ele para não fazer esse tipo de fala depois eu não sei o que que o pessoal do governo do né os deputados do governo estão preocupados em apenas a gente saber o que foi a conversa do governador porque isso isso não vincula a responsabilidade tão direta do governador agora a partir do momento que tentam blindar a todo momento uma afirmação dada porque na reunião anterior foi isso está aparecendo estão querendo esconder o senhor João afirma que e eu volto a dizer e abraça foi uma fala completamente equivocada do governador do estado até conversava com ele ele João fala isso então eu não estou aqui medindo méritos da opinião do governador estou querendo só dizer a pergunta é se ele reconhece que encontrou o governador porque ele afirmou isso aqui que conversava com o governador ele tem oportunidade de falar a verdade aqui eu estou dando essa oportunidade para ele o senhor falou governador senhor João pergunto novamente um minuto deputado Ulisses Gomes para a questão de ordem deputado Guilherme da Cunha senhor presidente eu peço por gentileza a leitura das notas tecgráficas do áudio da reunião especificamente nesse dia que está sendo citado pelo deputado Ulisses Gomes antes da resposta porque não consta porque não consta na nota que eu tenho aqui que ele até conversava com o governador mas que até conversaram o que não implica que tenha sido ele deputado Ulisses Gomes por gentileza cite a página que vossa excelência página 6 página 6 só um minuto que farei a leitura das notas taquigráficas peço a gentileza da assessoria me ajudar a encontrar aqui abre aspas senhor João Márcio Silva de Pinho abre aspas eu acho que poderia porque eu estou até me fazendo de advogado do diabo em tese há duas questões a primeira vocês foram colocados na lista pela Virgínia não como teletrabalho vocês foram colocados como trabalho presencial essa é a forma como está estabelecido no e-mail que a ASCOM mandou para a subsecretaria de vigilância então aqui tem grau de exposição direta uma ligação direta que não se fecha e a outra coisa até assim foi uma fala completamente equivocada do governador do estado foi muito ruim ele até conversava com ele para não fazer esse tipo de fala depois mas o governador falou que a CGE já tinha visto que havia gente que foi vacinada estando em teletrabalho fecha aspas vou repetir o ponto específico questionado pelo deputado Guilherme da Cunha a senhora não pede pela ordem a senhora não tem a fala aqui por gentileza a senhora não a senhora não tem autoridade para falar nessa CPI a senhora por gentileza se dirija a assessoria por gentileza vamos manter o respeito aqui vossa excelência tem o direito de orientar o seu cliente e de se dirigir a assessoria mas a senhora não tem a palavra nessa CPI peço a gentileza a compreensão da defesa vou repetir o que está aqui nas notas taquigráficas que me foram enviadas me foram passadas pela assessoria da casa abre aspas até conversava com ele para não fazer esse tipo de fala depois fecha aspas eu vou solicitar eu vou suspender a sessão para que possamos buscar o áudio e o áudio seja apresentado mas eu gostaria de advertir a vossa excelência a senhora não tem a palavra nessa CPI a palavra aqui é apenas dos deputados e do investigado a senhora tem o direito de se dirigir a assessoria para a assessoria se dirigir a nossa mas a senhora não tem a palavra foi irregular a sua ação e eu peço por gentileza que não se repita presidente só para esclarecimento há dúvidas em outra descrição o trecho que vossa excelência tem é exatamente o que eu tenho da nota taquigráfica deputado Ulisses eu reafirmo que vossa excelência leu exatamente o que está expresso aqui nas notas taquigráficas não tenho condição de dizer que é exatamente o que está no áudio porque o áudio não está à minha disposição nesse momento eu estou trabalhando com as notas taquigráficas que me foram disponibilizadas pelo departamento técnico da assembleia legislativa caso não esteja correto pediremos determinaremos a modificação nas notas taquigráficas suspendo a sessão até que possamos ter acesso ao áudio e verificar o que de fato foi dito pelo senhor João Pinho obrigado interrompemos para sanar uma dúvida em relação às notas taquigráficas deputado Ulisses deputado Guilherme da Cunha nós não temos condições técnicas no momento adequadas para apresentar o áudio nessa CPI solicito a todos os deputados que quando tiverem a necessidade de apresentação de algum áudio que por gentileza o façam previamente para que a gente possa organizar com a equipe técnica de maneira amadora escutamos aqui o áudio e eu confesso deputado Ulisses que há uma dúvida se ele disse conversaram ou qual seria o outro termo aqui ou conversava com ele em sendo assim deputado essa presidência entende do básico do direito que na dúvida é sempre pró-réu não temos aqui um réu temos aqui um investigado só para eu concluir deputado Ulisses por gentileza por gentileza para eu concluir na dúvida pró-réu nós não temos aqui um réu nós temos aqui um investigado mas usarei de maneira dentro da analogia jurídica para o senhor João então não há condições técnicas neste momento de afirmar taxativamente se as notas taquigráficas estão corretas ou não se a presidência determina que seja feita uma revisão detalhada e minuciosa nas notas taquigráficas do áudio para que esse tipo de questão não ocorra novamente mas solicito a vossa excelência que reformule a questão apresentada já que há uma dúvida neste momento a respeito desta fala específica que está aqui colocada nas notas taquigráficas ok presidente agradeço vossa excelência não vou ficar aqui colocando em dúvida isso eu quero só afirmar que o que eu disse foi exatamente o que está descrito nas nossas taquigráficas em nenhum momento eu tive dupla interpretação porque a palavra está clara aqui no entanto se há dúvida eu vou deixar essa dúvida no ar até que a gente saná-la em definitivo e compreendendo o encaminhamento de vossa excelência eu pergunto então ao senhor já que ele afirma diante dessa dúvida que não falou se ele saberia dizer então quem falou com o governador da forma como ele expressou durante a reunião excelência eu saberia me dizer perdão interrompi o senhor excelência eu realmente eu não conversei com o governador sobre esse assunto e não saberia falar quem conversou com ele sobre esse assunto aí o quem senhor João respeitando obviamente entendendo que o senhor esteja falando a verdade que não foi vossa excelência apesar da dúvida colocada mas acreditando então no direito que vossa excelência tem mas quando o senhor coloca o fato na reunião é porque o senhor tem a informação senão o senhor nem já que não foi o senhor o senhor trouxe um fato para aquela reunião que alguém então já que não foi vossa excelência que alguém falou que o governador inclusive o senhor afirma na opinião que a fala dele foi muito ruim e depois diz que o governador falou que a CGE já tinha visto que havia gente que foi vacinada estando em teletrabalho ou seja o senhor sabe desse fato comentou isso na reunião então alguém falou para o senhor então o que eu estou perguntando é quem o senhor então quem o senhor acha ou quem orientou o governador a falar isso deputado eu não saberia informar quem conversou diretamente com o governador porque foi uma questão que me foi passada de forma muito genérica sobre as falas do governador adereçando a investigação como um todo né que quando o senhor fala foi me passado quem passou acho que não não cabe a mim assim foi uma informação que foi passada por terceiros não mas aí tem alguém isso aí não cai do céu não está na rádio você fala não eu ouvi na rádio aí eu vou buscar ouvi na televisão eu vou buscar agora falaram não tem uma voz oculta ou um sei lá eu não sei assim não tem um negócio no ar que o som sai o som sai de algum lugar alguém falou com o senhor eu estou acreditando a palavra do senhor que o senhor não foi que falou o governador ok agora o fato a informação o senhor tem então o senhor recebeu de alguém do secretário do estado do adjunto de alguém ou o senhor inventou porque aí o senhor está contando a mentira deputado foi uma conversa de corredor então assim não cabe a mim indicar o nome da pessoa que conversou comigo foi uma conversa de corredor então acho que o mais apropriado é que eu não cite nomes nesse sentido pois podem ter sido ilações ou qualquer comentário nesse sentido comentários genéricos o senhor passou para frente nobre senhor João porque eu queria saber o que o senhor acha porque o governador afirmou que havia irregularidades na fila de vacinação ou seja o próprio governador na fala do senhor afirma que tinha tinha irregularidade não estou dizendo que ele cometeu não mas o senhor afirma que ele disse então tem alguém que falou isso você podia ajudar a gente é deputado o senhor está escondendo o senhor está mentindo deputado foi um comentário que eu fiz sobre uma fala pública do governador é a minha opinião sobre a fala dele eu entendi dessa forma e a minha interpretação desse fato é que ele falou de forma genérica sobre o assunto em uma entrevista então por isso que eu me reservo a situação de não comentar o nome da pessoa que comentou comigo porque são conversas de corredor que a gente tem no âmbito do nosso trabalho sobre um comentário do governador feito na mídia então esse comentário o senhor achou negativo porque o senhor acha que não houve irregularidade então como eu falei eu não sei afirmar se houve ou não irregularidade pois não cabe a minha apuração direta dos fatos o senhor foi chefe de gabinete que deliberou isso senhor João aí eu já não estou mais falando do governador porque ele fez comentários disso além dos corredores ele já falou na mídia que teve irregularidade e ia apurar sem o governador já afirmou isso agora quando o senhor critica essa opinião dele é porque o senhor acredita que não houve irregularidade é isso que eu queria saber então o senhor acredita que não houve irregularidade deputado como eu disse anteriormente as informações que foram debatidas no âmbito da secretaria não me levaram a crer que não havia fundamento para essa tomada de decisão então se não houve essa irregularidade essa tomada de decisão por que o secretário Carlos Eduardo e o adjunto foram demitidos será que o governador avaliou que eles erraram acho que essa pergunta não deve ser adereçada a mim deputado e a senhora Virginia então por que ela foi demitida o que me foi informado era que o secretário Fábio traria o seu assessor de comunicação que ele já estava acostumado a trabalhar presidente só para seguir a sequência do raciocínio aqui diante do tempo o tempo de vossa excelência já estourou mas eu darei mais três minutos para o senhor e peço primeiro queria fazer um questionamento algum outro deputado gostaria de endereçar mais algum questionamento ao senhor João Márcio Silva de Pinho então não havendo quem mais queira se manifestar e garantindo o bom funcionamento dessa comissão o direito a questionamento dos deputados e de defesa do senhor João Pinho eu permito então que vossa excelência continue seus questionamentos não havendo quem mais queira questionar no momento obrigado presidente senhor João antes de seguir então quero dizer o senhor que vou encerrar com mais algumas perguntas mas também dizer que nós podemos solicitar quebra de sigilo telefônico de dados de vossa excelência e demais membros que estejam envolvidos nesse caso então que vossa excelência a partir dessas indagações avalie bem que o senhor vai também compartilhar conosco aqui se o senhor puder refrescar melhor a memória já que em alguns momentos o senhor não está tendo essa condição porque nós podemos depois ter condições de buscar essas informações e aí eu pergunto o ex-secretário Carlos Eduardo ou o adjunto vem orientando vossa excelência para esse depoimento ou durante o período que o senhor estava na secretaria depois que eles foram exonerados um minuto antes da resposta eu prorrogo de ofício cumprindo o regimento essa reunião por até mais duas horas fique à vontade senhor João não não tive orientação nesse sentido a partir do momento da exoneração de ambos secretários me concentrei na transição para dar apoio ao secretário Fábio e desde a minha exoneração concentrei os meus esforços junto com o meu assessoramento particular seja familiar ou advogados em nenhum momento então eles ajudaram o senhor na ideia de mudar o documento de teletrabalho para presencial deputado como eu falei anteriormente em momento algum eu fiz qualquer tipo de alteração de documento pretérito de folha de ponto pretérita de regime de trabalho pretérito não fiz qualquer indicação nesse sentido senhor João mas não foi essa a pergunta do deputado Ulisses a pergunta do deputado Ulisses é se o ex-secretário o orientou para uma possível troca mesmo que seja para o futuro houve algum tipo de orientação do ex-secretário foi essa a pergunta do deputado Ulisses obrigado presidente não houve nenhuma troca nesse sentido aliás em qualquer sentido envolvendo a secretaria o senhor tem mantido contato com o ex-secretário Carlos Eduardo praticamente nenhum nenhum posso pode afirmar nenhum contato ele disse praticamente nenhum deputado estou reafirmando aqui pela questão do teletrabalho para que não haja dúvidas o o investigado disse praticamente nenhum foi esse o termo utilizado nesse praticamente haja visto então que algum contato esteja acontecendo entre vossa excelência e o ex-secretário em algum momento desse contato que vossa excelência com todo o direito como amigo trabalharam junto faz mais de dois anos tem direito de conversar em algum momento conversaram sobre a CPI seu seu João não recebi uma mensagem de feliz aniversário mas nenhum outro contato como eu falei eu tenho buscado meus assessoramentos de forma particular principalmente com meus familiares e com os meus advogados presidente eu acho que eu estou atendido nas minhas perguntas eu sinceramente fico a impressão com todo o respeito senhor João que o senhor ficou porque foi exonerado o secretário o adjunto a chefe de comunicação do qual o senhor não afirma quem que é o responsável por isso mas parece que o senhor ficou para arrumar a casa que aí o senhor foi pego pela gravação inclusive toda oitiva o senhor afirma no presente como o senhor ainda estivesse lá dentro meu gabinete minha equipe meu subordinado nesse sentido o senhor continua relacionando dentro da secretaria depois que foi exonerado não deputado creio que o uso desse tempo verbal que eu utilizei seja pelo sentimento que eu tenho assim eu dediquei um ano muito duro para a secretaria particularmente e me sinto de fato injustiçado então talvez o meu sentimento ainda seja de permanência na secretaria pelo momento pelos poucos dias após a minha exoneração e o meu comprometimento estou atendido presidente obrigado senhor João muito obrigado eu solicito aos deputados e deputadas já encaminhamos para o final do oitiva do senhor João Márcio Silva Pinho que todos aqueles que puderem mantenham-se presentes para que possamos fazer a votação de importantes requerimentos senhor João uma pergunta que pode parecer não ter ligação com o fato aqui específico mas tem pela linha de investigação que também estamos construindo vossa excelência foi o chefe de gabinete do senhor Carlos Eduardo Amaral eu perguntei para ele no dia que ele esteve aqui na conversa com todos os deputados o 77 o presidente da casa por que motivo ele usava as redes sociais pessoais para tratar de questões que eram inerentes à secretaria como por exemplo cadastro de cidadãos ele cadastrava cidadãos mineiros para receber respostas e retornos da secretaria em suas redes pessoais particulares o senhor sabe me dizer como chefe de gabinete que o senhor era dele por que dessa decisão quem tomou essa decisão de onde foi construído isso presidente essas questões não norteavam os nossos trabalhos no gabinete eu não participava das decisões envolvendo as redes pessoais do secretário como eu falei as minhas tarefas eram muito relacionais de apoio à equipe técnica ao próprio Minas Consciente que era extremamente extenso durante a semana então essas o volume de trabalho interno já era muito grande então eu não participava dessas desses debates e questões de cunho particular mas tinha impacto direto da secretaria isso em nenhum momento foi discutido foi tratado em nenhuma reunião em nenhum momento foi discutido isso não sei informar a vossa excelência se isso foi tratado em alguma reunião mas eu eu não participo não participei desse tipo de debate o senhor sabe me dizer que era responsável pelas redes pessoais do secretário não sei informar o senhor sabe me dizer se o secretário tinha filiação partidária que é de meu conhecimento o secretário Carlos era filiado ao partido novo o senhor sabe me dizer se o secretário adjunto tinha filiação partidária da mesma forma o senhor sabe me dizer se os dois construíam nesse momento algum tipo de projeto eleitoral não sei não sei informar excelência isso não foi tratado em nenhum momento com a equipe comigo não eram são questões de cunho particular tá certo muito obrigado senhor João o senhor gostaria de completar mais alguma questão gostaria de trazer mais alguma informação que o senhor considera relevante a essa CPI eu queria agradecer a essa casa pela oportunidade de eu vir me esclarecer eu queria parabenizar a condição dos trabalhos de todas as investigações em curso seja dessa CPI da controladoria ou do ministério público como eu falei anteriormente de fato me sinto injustiçado nessa situação foi muito suor dedicado à secretaria e entendo que a situação foi tirada de contexto não cometi nenhuma irregularidade sempre colaborei com as investigações encaminhei todas as informações necessárias e continuarei à disposição de todas as investigações no que couber a mim contribuir muito obrigado seu João o senhor está liberado agradeço também agradeço também a doutora Isabela Almeida Guimarães Lisboa que acompanhou o senhor e ao doutor Leonardo Guimarães Salles doutor Leonardo é conhecido e reconhecido como um dos grandes advogados criminalistas desse estado histórico dos mais respeitáveis dentro da OAB e dentro do meio acadêmico e jurídico de nosso estado muito obrigado prazer tê-lo aqui nunca é prazeroso para todos nós esse tipo de questão mas do ponto de vista pessoal e profissional é um prazer tê-lo aqui agradeço a presença e cumprimento pelo trabalho feito por vossa excelência e pela doutora Isabela Almeida Guimarães Lisboa também muito competente nós colocamos a equipe técnica a consultoria à disposição dos advogados para qualquer questão que se fizer necessária e para qualquer documento que seja de direito de consulta do investigado nós passamos a segunda fase a segunda parte da reunião passa-se a segunda fase terceira parte da reunião que compreende o recebimento e votação dos requerimentos sobre a mesa requerimentos do deputado dessa comissão para que seja enviado ofício a gerência regional de saúde de São João del Rey requisitando no prazo de cinco dias úteis informações relativas a todos os servidores dessa gerência que tenham sido vacinados contra o covid-19 com sua respectiva matrícula ou outro identificador idade local de trabalho sem regime presencial ou em home office ainda que parcial suas funções a data de recebimento da primeira dose da segunda dose se houver e a categoria de prioridade do servidor para a vacinação conforme o memorando circular número 6 de 2021 em votação como voto deputado Cás Soares voto pela aprovação senhor presidente como vota o deputado Ulisses Gomes como vota o deputado Ulisses Gomes não foi registrado o áudio voto sim presidente como vota o deputado Elita Arquínio voto sim senhor presidente como vota o deputado Noraldino Júnior voto sim presidente como voto deputado Guilherme da Cunha voto sim presidente eu também voto sim está aprovado requerimento deputado sargento Rodrigues para que seja requisitado no prazo de 5 dias úteis informações sobre o cronograma de vacinação das forças de segurança pública de Minas Gerais conforme percentual de 6% estabelecido no plano nacional de operacionalização da vacinação contra o covid-19 como vota o deputado Carlos Soares pela aprovação senhor presidente como voto deputado Elita Arquínio pela aprovação senhor presidente como voto deputado Ulisses Gomes pela aprovação presidente como voto deputado Guilherme da Cunha presidente eu voto não penso que não é objeto da CPI como voto deputado Noraldino Júnior pela aprovação eu também voto pela aprovação está aprovado com o voto contrário deputado Guilherme requerimento deputado Sargento Rodrigues para que seja enviado a Secretaria de Estado de Saúde ofício requisitando informações no prazo de 5 dias úteis sobre o nome e o cargo do servidor cujo e-mail institucional é referido no item 4 do memorando circular número 7 de 2021 Secretaria de Estado de Saúde como voto deputado Carlos Soares voto sim como voto deputado Ulisses Gomes sim presidente como voto deputado Elita Arquínio voto pela aprovação senhor presidente como voto deputado Noraldino Júnior sim como vota o deputado Guilherme da Cunha voto sim presidente eu também voto sim está aprovado agradeço deputados e deputadas que participaram desta reunião e que colaboraram com a votação indago aos deputados e deputadas tanto os membros efetivos suplentes quanto os demais deputados da casa se mais alguém gostaria de fazer uso da palavra não havendo quem se manifeste agradeço imensamente a todos solicito muita parcimônia aos deputados teremos uma semana tensa pela frente e é importante que possamos contar com a colaboração de todos para o melhor andamento dessa CPI respeitando todos os ditames democráticos e constitucionais do nosso país cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares do senhor João Márcio da Silva de Pinho dos seus advogados e convoca os membros para a próxima reunião extraordinária amanhã terça-feira às nove horas determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos e encerra os